O que é o Brasil? 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 O Carlos Eduardo, presidente do Maranhão Atlético Clube, que cedeu o direito de transmitir essa partida e essa partida você vai acompanhar. O Mack já escalado, a escalação do Mack já aqui escalado, ele não está em campo ainda, mas já está escalado. 1 é o Moisés, 2 é o Franklin, 3 é o Leone, 4 é o Maicon, 6 é o Gabriel, 5 é o Carvi, 7 é o Danúbio, 10 é o Jorge, 11 é o Fabrício, 16 é o Esquerda e na frente, 9 é o Rafael. Então, portanto, a equipe do Maranhão Atlético Clube já escalada. O Moto também, que já veio aqui, já está em campo, quer jogo, precisa vencer. É um confronto aqui, é um confronto aqui que pode definir quem vai liderar a competição. Éder é o goleiro do Papão, número 1, 2 é Arlen, 3 é Iago Ramon, 4 é Luiz Felipe, 6 é o Melchorá Maxwell, 5 é Fernando é o Capitão, 7 é Ronald, 8 é o Russo, 10 é Juninho na frente, 9 é Johnny e 11 é Enzo. O time do Wallace Lemos e agora vem aí o Maranhão Atlético Clube, muito aplaudido aqui pelos torcedores, está jogando com o seu uniforme número 2, na cor branca, mas sempre fazendo aí referência às quatro cores, afinal de contas é o quadricolor do Parque Valério Monteiro. A equipe de arbitragem hoje é comandada pelo José Henrique de Azevedo Júnior, as assistências de Edna Cristina Santos, Pereira e Rafael da Silva Coimbra. E isso é assunto para Robson Martins, boa noite Robson. Boa noite Marcos Joel, boa noite Gilporto, boa noite a todos que acompanham pela net, né, e pelo rádio, frente esportivo. Pois bem, o árbitro é um árbitro jovem, mas que tem uma certa experiência, o José Henrique de Azevedo Júnior, é formado em educação física, é o segundo jogo que ele faz no campeonato, foi eleito no ano passado o melhor árbitro da competição, na verdade já é o terceiro ano consecutivo que eleita o melhor árbitro do campeonato. A outra é a Edna Cristina, é uma mulher, né, é uma guerreira, já está aí já seis anos, hoje ela faz parte do quadro nacional de arbitragem, é para a gente é um orgulho por ser maranhense e ter uma mulher que representa a arbitragem feminina no Brasil. O assistente número dois é o Rafael Coimbra, é um árbitro que veio do Rio de Janeiro, tem um potencial, eu acho que a arbitragem hoje está bem entregue, só esperamos que eles possam desempenhar o papel, um bom trabalho como diz a regra, não é isso? E aqui Marcos Joel, só para deixar lembrar aqui, é que eu larguei de apitar já há mais de 15 anos, e a decepção é ver essa iluminação tão ruim como está hoje, infelizmente não é uma iluminação para jogos de profissional, né, esperamos que o poder público ele possa olhar com mais carinho, eu acredito que o prefeito já tenha feito alguns reparos aqui na iluminação e deve continuar sem reparo, para que os jogos da Série B, Série D, né, possa ter uma iluminação melhor, né, que para que o espetáculo seja bem melhor como iluminação pública, Marcos Joel. Robinson Martins, ele que vai estar com a gente, lembrando que nós estamos em uma quarta-feira de rodada dupla de transmissões aqui no canal Planeta Esportivo, mais cedo, a gente transmitiu a vitória do Cordino por 5x3 sobre o São José, e daqui a pouquinho esta é a segunda partida. Nós vamos acompanhar também Pinheiro e Sampaio Corrêa, o resultado parcial do que está acontecendo lá em Pinheiro, a gente vai passar aqui para você, é só ficar ligadinho aqui. E no YouTube, você que está chegando agora, dê sua mensagem, senta o dedo no like aí, ó, pá, para nos ajudar, compartilha, bota no status, compartilha nas redes sociais e nos alujude a levar a mensagem do futebol maranhense ao maior número de pessoas através do canal Planeta Esportivo. Deixe seu comentário aí! O Robinson falou já, e eu vou dizer, a iluminação está ruim demais, não é uma das melhores, sem dúvida, e o estádio Castelon também está sem iluminação, quer dizer, estava até então, tem uma equipe trabalhando lá, quer dizer, as duas principais praças esportivas estão com a iluminação nesse estado. Isso, é ruim, né, ver, né, houve tantos reparos, houve tantos reparos aqui no estádio e se percebe que ainda não ficou pronta. A gente espera que o poder público, o prefeito, ele possa fazer novos reparos e que deixe o estádio como iluminação propícia para o futebol à noite. Daqui a pouco, portanto, Mack e moto, o Mack vai ficar do seu lado direito, da tela, do seu smartphone, do seu computador, do tablet, e o moto do lado esquerdo. O moto com o seu uniforme rubro negro, com listras pretas e vermelhas, e o Maranhão aí com o seu uniforme número 2, quase que todo de branco. Algum detalhe, Robson? Sim, Maxwell, é o segundo jogo do Motoclube, né, o último jogo, a gente assistiu, foi naquele Moto e São José, onde o Motoclube não fez uma grande partida. vai hoje, diz que clássico não tem favoritismo, mas eu acho que o Maranhão é o favorito, fez dois jogos, duas vitórias e tem um time mais arrumado em campo. Esse treinador é o nosso Carlos Augusto, né, é o treinador lá, esqueci o nome dele agora, do Maranhão. Isso, isso. É, e... Do Motoclube, do Lemos. Lá, do Lemos e do Maranhão, Zé Augusto, né. E a gente espera que, por ser um clássico, já tive lá dentro, já tive o prazer de apitar Moto e Maranhão. E, esperamos que a torcida que veio aqui, não em grande número, possa ser agraciado com bom futebol, Marcelo. Tudo pronto aqui no estádio municipal de Osinho Santos, daqui a pouco a bola vai rolar para... Maqui e Moto. É o bode Gregório contra o Papão do Norte. E esta é a partida, sempre agradecendo a presidência do Maranhão Atlético Clube, que cedeu o direito para o canal Planeta Esportivo transmitir com imagens para você. A partida de... Daqui a pouquinho, em nome de Chute Esportes, a marca que veste os grandes, Mundo Mac, loja oficial do Maranhão Atlético Clube, faça fácil. Empréstimo facilitado para pensionistas, aposentados, orçamentos, é pelo 3302-8259. Um minuto de silêncio, que nós vamos respeitar antes do início da partida, dando boas-vindas hoje para as lojas Xalão, Economia e Qualidade com Carinho, e também Egos, que a partir de hoje estão aqui somando com a gente. Ainda tem muito futebol em 2023 no canal Planeta Esportivo. Estamos apenas começando. Só que acende o motor. E está valendo para você o futebol. Teve a primeira intervenção, a primeira falta ali do jogo. O jogo mal começou. O jogador do moto está no chão ali. É o Ronald, número 7, foi ele que recebeu a primeira carga faltosa. São os primeiros movimentos. Tem falta ali para cobrar o número 10, Juninho, Arcanjo, para a equipe do Papu do Norte. É mais um jogo, mais um jogo com transmissão, com imagens aqui no canal Planeta Esportivo. Foi autorizado ali pelo árbitro Juninho. Toca a bola de lado. Esse ali é o Ronald. Toma e cruzamento na área. No bate e rebate, a bola estava viva. É o Papu no ataque. Agora vai sair aqui, tentar sair em velocidade. A equipe do Maranhão Atlético saindo aqui com o número 9, que é o Rafael. Encarou a marcação, a tentativa dele é da chegada do Danúbio. Mas foi atrapalhado o segundo arbitragem com falta. Menos de 12 minutos e duas faltas. E o princípio de confusão ali já mostra o perfil de que vai ser o jogo, né? É, ali o Moro está querendo que o Maranhão parasse a jogada, mas quem estava com a bola não percebeu isso. Agora, eu acho que o árbitro está muito distante para essa jogada. Foi um contra-ataque, ele muito lento. Deveria estar mais próximo da jogada. Essa maneira que o Júnior, ele inicia, né? Eu digo assim, lento, não me agrada. Vamos esperar desenrolar o último jogo. Duas faltas. A primeira falta foi para o cartão amarelo. E nem 12 minutos de jogo. Não deu, não deu nem um minuto. A primeira divertença para a equipe do Maranhão. Tem falta o Maranhão Atlético Clube. Está posicionado por ali o número 10, que é o Jorge. Falta para o Moto e falta para o Mac. E agora cai ali o Iago Ramon, número 3 da equipe do Motoclube, e vai receber atendimento. Com aquele lance lá, né? Ele se chocou com o olho do Maranhão. Os primeiros movimentos. É muito bom ter você aí na nossa audiência. Deixe aí o seu comentário. Compartilhe. Senta o dedo no like. Sim. Você está vendo aí no detalhe o atendimento do Iago Ramon, zagueiro da equipe motorizada. Universo Alumínio Vila Pizza, 7B Max Notícias. LR Soluções e Tecnologia, Autopeças Martins, Chute Esportes, Lojas Charlon, Economia e Qualidade, Samotos, Egos Esportes, Instituto da Pequena Guerreira. Maxwell, onde eu observo aí, eu acho que é uma coisa um pouco, não diga assim, grave, né? Mas delicada. Porque a ambulância, ela vai entrar. Eu vi a importância que a ambulância no campo de futebol. É para isso aí. É. O estranho. E lá também no Castelão, no jogo anterior, houve um atendimento também. A ambulância teve que entrar. Por isso que é textual. Tem que haver ambulância. O jogo começou e parou. Para você que está chegando agora, não perdeu muita coisa, não. Chute Esportes, a marca que veste os grandes. Mundo Marque, loja oficial do Maranhão Atlético Clube. Faça fácil, empréstimo facilitado para aposentados e pensionistas. Venha fazer um lançamento conosco. 3302-8259. Maxwell. Modificação. Só para chamar a atenção aqui. Se a ambulância sair do estádio, tem que parar o jogo. Eu vou observar aqui qual vai ser a decisão do árbitro. Ele vai continuar o jogo sem ambulância. Vamos ver agora. É. Aqui o Serginho já está preparado, o número 15. Na beira do campo. Bem lembrado pelo Rob, que se a ambulância sair do estádio, o jogo tem que parar. Tem que parar. Tem que parar. Mas é a importância de ter duas ambulâncias. Uma particular e uma do bombeiro. Seria aí a solução. Está só esperando aqui a autorização o Jorge, número 10 da equipe do Maranhão Atlético Clube. Instituto da Pequena Guerreira, a maior entidade filantrópica de São Luís, há mais de 30 anos, realizando ações e projetos sociais em comunidades carentes da capital maranhense. A sede fica localizada na Avenida 12 de Julho, número 26A, na Vila Conceição João de Deus. Acesse as redes sociais do Instituto da Pequena Guerreira, para você ficar por dentro dos programas, dos projetos, das ações que são realizadas nas comunidades que fazem parte do complexo de bairros do João de Deus. Mais de 12 comunidades. Portanto, só ratificando, confirmando, saiu o Iago, Ramon, número 3, e entra o Serginho, número 15, uma intervenção não esperada, né, Robson, logo no começo da partida. Não esperada, eu falei, foi um choque, né, que ele teve, eu acho que foi com o goleiro, né, e aí, levou a pior, vai ser substituído e vai levar para o hospital, Marcelo. Vamos esperar que ele não seja nada grave, né, com o atleta, não é isso? É isso. Posicionado há um bom tempo por ali o Jorge, número 10 da equipe do Maranhão Atlético Clube. Você está vendo aí no lance anterior, né, o cruzamento ali foi do... O AP já vai informar, né, já informou o técnico do Maranhão e do Maranhão e do Moto que o jogo vai parar. O jogo vai parar. Vai, porque não tem ambulância. A ambulância vai sair. Vai parar. O jogo vai parar. Já deu para resgatar aqui no ano anterior, para a gente ver, se chocou com a trave, não é isso? Uma demora. A ambulância... Mas a ambulância está ali ainda. Ela vai sair, ó. Ela vai sair. Porque o portanto está fechado. Com isso, o jogo vai ser parado. É. Sai, portanto, aí a confirmação agora. Iago Ramon e o 15, Serginho. A equipe do Moto Clube. Aí eu faço a pergunta. De um bilhão de reais, né, por que não duas ambulâncias no estádio desse? Deveria ser parte do regulamento, né? É, duas, o Moto Bombeiro, né? É, mais cedo chegou a informação que tinha duas lá. E, assim, com todo respeito ao Cordinho São José, é um jogo de muito mais importância esse daqui, muito maior. Sim, que é o clássico da cidade. O clássico, o charmoso. E você não tem duas ambulâncias no estádio desse? Está parado aqui. Para o seu projeto ficar mais bonito, vem para o Universo Alumínio. Um show de qualidade e acabamento fino por preço baixo de verdade. A Universo Alumínio agora é glaz. Vidros comuns, cortados, lapidados. E preço de atacado para vidraceiros e barcedeiros. Ela fica localizada na estrada de Rimamar, no bairro João de Deus. 91, 19, 0967, 32, 75, 34, 66. Conheça mais em Universo Alumínio, ponto com. Aí os técnicos vão aproveitar para bater um papo com as equipes. Robson, até quanto tempo a partida pode aguardar? Até a ambulância voltar, tem um limite de tempo? 30 minutos, né? O testual, de fato, 30 minutos, espera, né? E aí, mas aí vai no hospital, vai e volta, né? E deveria ter um plano B, não é isso? Problema, você botar uma ambulância e inicia o jogo. Mas, felizmente, foi só uma ambulância. Esses erros não podem ser mais cometidos em jogos futuros. Temos que ter no mínimo duas ambulâncias. Deixa o seu comentário aí. Vou passar aqui, dar uma atenção especial enquanto o jogo retorna. Nesse momento, mais de 600 pessoas nos acompanhando ao vivo, simultâneas. Mais de 700, quase 800 pessoas já conectadas com a gente. Boa noite, hoje o Mach 2, Maria do Anjo da Guarda, tricolor de aço. Vamos juntos, vamos para cima. Dele, Mach, Matheus Simão. Mande um alô para o Gabigol do Japão, de Santa Quitéria do Maranhão, Matheus Simão. Professor Robitos, central, zagueiro, está ligado no clássico. Bora, Mach, Sampaio está com vocês. Rodrigo Chagas, a cornetada da galera, né? Moto, vamos tapar o bode hoje. Águas lindas de Goiás, no entorno de Brasília, no Distrito Federal. O pessoal ligado com a gente. Hoje a audiência foi pesadíssima. E eu quero mais pessoas conectadas. Então, senta o dedo do like, compartilhe com a galera. Vamos passar de 1.500, 2.000? A meta é 2.000 pessoas conectadas hoje. E para isso é necessário você nos ajudar. A esposa do assistente Rafael Coimbra, Silvana Souza do Vale. Está assistindo aqui, está ligado. Compartilhando aqui com a gente. É, profissão junta, né, Marcel? É. O que diz o torcedor, o estatuto? Diz isso. A cada 10 mil, 10 mil pessoas, você tem uma ambulância e um desfibrilador, não é isso? Aqui não tem 10 mil, não tem 3 mil. Mas aí se pode precaver, não é isso? Ter aqui duas ambulâncias. Justamente por isso. Seria uma particular e uma no Corpo de Bombeiros. Seria a solução para os próximos jogos. Viu, Marcelo? É isso aí. Pois é, o resultado parcial das outras duas partidas que acontecem, o Pinheiro vai enfrentando o Sampaio. O jogo lá nesse momento também está parado para atendimento. 10 minutos, quase 11 minutos, 0 a 0. E a Ape também está visitando a equipe do Chapadinha. Esse jogo acontece em tum-tum. E por lá também a informação é que o jogo está zerado. Mais cedo, o São José recebeu o comando de campo no Castelão, a equipe do Cordino. E perdeu pelo placar de 5 a 3. E a situação lá não é muito boa para o Leandro Lago administrar, não. Ele que ainda já está escalando a equipe, já está treinando, comandando. Mas ainda não foi comandar a equipe lá da beira do gramado. Hoje estava comandando a equipe da arquibancada. O Maxwell, ali no meu treinador, ali é elenco do São José, que tem uma equipe, uma deficiência técnica muito grande. Como eu falei, vai brigar para não cair. E dificilmente o Leandro Lago vai dar jeito no São José, porque ele vai pegar no segundo turno, ele vai pegar o Sampaio, ele vai pegar o Maranhão, vai pegar o Cordino. E é muito difícil o São José esse ano não cair, Maxwell. Robson, mas a ambulância em si, ela não chegou a sair do estádio ainda, né? É, se ela não sair, pode ter jogo. Será que ele decidiu parar para ter aquele atendimento ali, em um local mais apropriado? Vou levar o jogador, né? Então, fazendo os meus socorros lá mesmo, lá da ambulância dentro do estádio. Eu acho que o Apto deve ter conversado com alguém lá, né? Para ver, porque ela não saiu do estádio, ela continua no estádio ainda. Ela continua aqui nas dependências ainda do Neuzio Santos, para você que está chegando agora. O Iago Ramon sofreu um choque ali, menos de um minuto de jogo. Se chocou com a trave. Precisou receber atendimento dos médicos. O Serginho já entrou o número 15, mas não chegou a jogar, porque o jogo foi parado. A expectativa é que a ambulância saísse do estádio para conduzir o jogador até uma unidade de saúde da capital maranense, mas ela ainda não saiu. Está ali. O árbitro José Henrique de Azevedo Júnior achou melhor paralisar o jogo. Portanto, jogo parado. Aí aqui ele vai acrescer, ele para o cronômetro. Está parado, né? Está parado, cronômetro. Ou se ainda ficou 10 minutos parado, o jogo, ele acrescenta mais 40, na verdade. Mais 35 minutos. É isso. Em nome de Universo Alumínio, Vila Pizza, site BMAX Notícias, LR Soluções em Tecnologia, Autopeças Martins, Chute Esportes, Loja Charlon, Economia e Qualidade com Carinho, Samotos, Egos Esportes, Instituto da Pequena Guerreira. E hoje também com a gente, os patrocinadores do Marque, que liberou os direitos aqui para a gente transmitir. Chute Esportes, a marca que veste os grandes, Mundo Mac, Loja Oficial do Maranhão Atlético Clube. Faça fácil, empréstimo facilitado para aposentados e pensionistas. Venha fazer um orçamento conosco. O telefone 32, ou melhor, 3302-8259. 3302-8259. Algum detalhe aí, Robson? É um detalhe, só um detalhe, não tem informação a respeito do que aconteceu com o atleta, né? Que a ambulância não saiu ainda. O Mundico, que é delegado da federação, ele foi lá, na ambulância, verificar qual é a situação. Já aconteceu alguma vez com você, quando você estava lá no gramado? Aconteceu comigo. Já aconteceu? Aqui mesmo, Mota e São Paulo, aqui no Rio Santos. E na época, o presidente da federação queria ganhar esse jogo. Eu disse, não, eu não posso dar. Se disse que com o jogo só pode ter ambulância. Então, na época, foi uma confusão que deu, porque eu não quis dar o jogo. Mas, o Ape, ele não pode dar o direito para ninguém. Se diz que só pode com a ambulância, ponto. Ponto final. E acabou. Samotos, uma casa de amigos na Clube Arenha e Maiobão. Chute Esportes, a sua loja no esporte na cidade de Pinheiro. Qualidade e excelência. Solicite o orçamento pelo 984410786. A Vila Pizza está com promoção especial de pizzas. Tamanho e família, com oito fatias, além de onze sabores, por apenas R$ 27,00. Além disso, você também encontra sucos naturais, bebidas e espaguetes também, preços diferenciados. No site da Vila Pizza, se você for agora, já está funcionando. Você vai encontrar uma promoção diferente e especial, porque todo dia tem uma promoção no site da Vila Pizza. Ela fica localizada ao lado da Praça Dr. Jackson Lago, na Vila Conceição João de Deus. Delivire Turbo atende pelo 984740335 no Instagram, arroba Vila Pizza Oficial. Fique bem informado, acessando o site Bemarques Notícias, um site para quem gosta de ler. LR Soluções em Tecnologia, assistência técnica especializada em celulares novos e seminovos, notebooks e computadores de todas as marcas, além de acessórios e muito mais. 84439257 no Instagram, LRCOSLZ. AutoCenter Martins. Mecânica em geral, alinhamento e balanceamento, troca de óleo, injeção eletrônica e autopeças. Localizada na rua do Cruzeiro, ao lado da churrascaria Dautier, na Avenida Rei de França, no bairro Turu. 3089-04-51-988-58-6777. Loja Charlon, economia e qualidade com carinho. Egos Esportes, no bairro São Francisco. MV Construtora. Empresa Maranhense especializada em construções e reformas personalizadas. 991-46-63-11. Eu não sei se deu pra você que tá em casa aí, tá no trabalho, enfim, ouvir, mas a ambulância já ligou a sua sirane e saiu do estádio. Com isso, a partida vai ficar paralisada até a ambulância retornar, Robson. Quer paralisar. Eu queria ter opinião aqui, né, do nosso... Não pode, né, Silvio? O Silvio não pode participar porque ele é observador, não é isso? Senão o povo corta o pescoço dele. Mas o hábito tá correto, né, em... Onde já frisou anteriormente, que sem ambulância não se pode ter jogo. Ou a jogadora foi aqui pro socorrão aqui pertinho aqui, né? É, a ambulância... Nós já estamos já... E a ambulância só pode retornar com a volta do jogador também? Não, é diferente, ele pode ficar lá. Não, ele tem que ficar lá. É, a ambulância vem embora pro jogo. É, vem embora? É. Ah, eu imaginei que... Não, não, não. Ela deixa lá, não faz parte mais da alçada dela. Ela deixou, vem embora. Será que há alguma possibilidade de solicitar uma outra ambulância enquanto ela vai lá? Seria o ideal, né? A própria empresa que já está aqui ligasse pra lá, né? E ela mandaria outra ambulância. Mas fica de exemplo, jogo clássico como esse não pode ter apenas uma ambulância. Eu não vou me recordar aqui, mas se eu não me engano foi uma partida também... Do Sampaio agora. Do Maranhão, pela Copa FMF, se eu não me engano. Ano passado aconteceu de o jogo parar também. No dia aqui comentou comigo o Leandro Lago, o técnico lá do São José, estava comentando comigo aqui. O jogo ficou parado aí exatamente 40 minutos. E aqui a gente já está já com 20 minutos de bola parada. 20 minutos e a bola está parada aqui, não vai rolando, não vai rolando lá em Pinheiro. 0x0 ainda. O Sampaio enfrenta a equipe do Pinheiro. O empate já garante a classificação pro Sampaio lá. E na cidade de Tumtum, o Chapadinha, que está mandando seus jogos na cidade de Tumtum, ouviu ler uma parceria, está recebendo IAP. Aí essa partida que está parada aqui é Maranhão e Moto. E mais cedo, com o meu relato, o canal Planeta Esportivo, com a participação do França Melo, com a participação do Gil Porto, com a participação do Cainã Oliveira. Nós transmitimos a vitória do Cordinho por 5x3 na equipe do São José. A classificação, né, nós temos nesse grupo o Maranhão com 6 pontos, né, o Moto tem 5 pontos, o que está empatando o jogo, e o Cordinho tem 4 pontos. O Moto precisa vencer, né, o empate já resolve. Não, precisa empatar o jogo apenas. Ah, o empate já resolve, né. Se ele perder por 1x0, classifica o Cordinho por causa de um gol a favor. Pois é. E é isso, vou aqui nos comentários novamente. Senta o dedo do Nike, nos ajuda aí, compartilhando. Vamos passar de mil seguidores. Compartilha aí, bota nos grupos do WhatsApp, manda para aquele parente que você sabe que gosta de futebol. O Planeta Esportivo tem se esforçado bastante para levar até você todas as emoções, com imagens aqui do Campeonato Maranhense, na edição de 2023. Os jogadores que se machucaram são de qual time? Perguntou aqui o Felipe. Vou repetir, o Iago Ramon. O jogo não tinha nem um minuto. Nem um minuto. E ele se chocou ali com a trave. Eu imaginei que o jogo ia recomeçar ali, né. Vai recomeçar o jogo, né. Sem ambulância? Já chegou a ambulância? Pronto, a ambulância já voltou. Vamos recomeçar depois de mais de 20 minutos de bola parada aqui no estádio. Nhozinho Santos já está posicionado por ali o número 10. Maxwell, como eu te falei, né, Maxwell? 10, Jorge, diga lá. Mandaram outra ambulância. Pronto. Estava assistindo o projeto esportivo. Pronto. Com certeza. Com certeza. Jorge, número 10. É falta para o Maranhão Atlético Clube. Pode ser agora, Jorge, perna à direita. Marcação ali, voa de cabeça, tira o Rafael. Vai sobrando lá pela ponta direita para a chegada do Cavi. Vai pintar cruzamento na área. Fraquinha, fraquinha. A bola batida, chega o Maxwell ali para se antecipar. Toca a bola na frente com o Ronald. Que imprime em velocidade. Vai embora, vai se mandando. É o papão do Norte e mais um lance. Bola dentro da área. Vai sobrando ali. É sobrando para o Enzo, número 11 da equipe do Motoclube de São Luís. E chega a defensiva. Tumac para atirar. São os primeiros movimentos depois de muito tempo parado. Mais de 20 minutos, Robson. E vem aí o Maranhão. Com gosto de gás. Vai invadir a área, Rafael. E pintando ali uma batida de bola. Fechar a porta para ele. E ela sai em arremesso lateral. Por lá já se apresenta o número 2, o Franklin. Jogo é letrizante. Depois que começou. Maxwell, aqui para a gente. Não tem ambulância. Não tem. Iniciou o jogo sem ambulância. Está vindo. Isso é um erro. Não está aqui. Não está aqui. É um erro grave visto na arbitragem. Pois é. Não se pode esconder esse tipo de coisa. Vem aí o Johnny. É o Papão no ataque. Atrás. Tem o número 2, que é o Arlen. Do ladinho dele. Tem o Serginho. Ele prefere tocar lá na frente com o Johnny. Combate de bola. A recuperação é do Papão do Norte. Não tem ambulância, segundo o Robson. É o Canal Planeta Esportivo Coladinho com o Campeonato Maranhense. Transmitido e com imagens. Agradecer mais uma vez a parceria. A permissão do Maranhão Atlético Clube. Em permitir que a gente transmitisse com imagens. E o Maranhão tem como parceiros a Chute Esportes. A marca que veste os grandes. Mundo Marque. Loja oficial do Maranhão Atlético Clube. Faça fácil. É empréstimo facilitado para aposentados e pensionistas. Vem a fazer um assamento conosco. 33-02-82-59. Vem o Maranhão trabalhando o bola aqui pela ponta esquerda. Foi interceptado ali o Gabriel, número 6 da equipe do Maranhão Atlético. Compartilhe com a gente. Deixe seu comentário. É importante para a nossa transmissão. Arremesso lateral vai ser cobrado aqui pelo Gabriel. A tentativa na frente era da chegada do Jorge. Interceptado no meio do caminho. Agora a carga faltosa. Segundo não. Arbitragem. E o moto vai embora. Vai com o Juninho. Toca na frente. Recebeu aqui o Johnny Costas para a marcação. Ele quer jogo. Ele quer para frente. Ele mete marcha. Mas é interceptado na bola. Segundo a arbitragem. É só arremesso lateral para o Papão do Norte. Zero a zero. O jogo começou. Parou. Passou 20 minutos. E recomeçou mesmo não tendo ambulância. Isso é um erro gravíssimo da arbitragem. Vamos torcer para ninguém aí. Para se machucar. E precisar da ambulância. Por que não pode começar? Porque se tiver um outro choque mais forte. Uma outra jogada. Aí o jogador que sofreu não vai ter os atendimentos necessários. É necessário. E vai cair a culpa esteja em cima da arbitragem. O hábito ele não pode dar o direito dele para os outros. Errou aqui na saída de bola o Michael. O moto vem para o ataque. Vem para o ataque com o Fabrício. Ou melhor. Com o Enzo. Ele é bloqueado no meio do caminho. Já recupera novamente. Vem aí o Arlen. Fitor tentou cortar ali. Deu certo. Mas na segunda marcação ele não consegue se livrar. 24 minutos. Iap 1 a 0. Já já eu vou confirmar. O ataque do Papão com o Johnny. Cruzamento na área. Tira a marcação. A segunda bola ainda. É com o Motoclube. É muito bom ter você em nossa audiência. É muito bom ter você conosco. Em nome de Universo Alumínio. Vila Pizza. Saito B. Marcos Notícias. LX. Soluções em tecnologia. Auto Peças Martins. Chute Esportes. Lojas. Charlon. Samotos. Egos Esportes. Instituto da Pequena Guerreira. Bora para recomeçar novamente com o Fernando. Ele toca com o Éder. Goleiro da equipe do Papão. Fica apertado ali. Tira de qualquer maneira. Que a distância apareceu. Que o Juninho matou a bola na mão. Mas disse que não foi não. Arbitragem. Experimentou de longe, Ronald. Bateu para o gol de esquerda ali. Buscando o gol. A bola passa à direita do goleiro. Moisés. Instituto da Pequena Guerreira. Maior entidade filantrópica de São Luís. Há mais de 20 anos. Realizando ações e projetos sociais. Em comunidades periféricas da capital maranhense. A sede fica localizada na rua 12 de julho. Número 26A. Na Vila Conceição João de Deus. Forte abraço à vereadora Fátima Araújo. Parceiras aqui. Parceira aqui do canal Planeta Esportivo. Insiste o Maranhão. Via para o ataque. Fica no chão. A bola escapuriu por ali. É arremesso lateral para o Franklin. Que já toma distância. Já cobra. Cobra para o Jorge. Na frente a tentativa era da chegada do Fabrício. Ele fica no chão. Insiste ainda o Maranhão. Moto vai lá. Dá duro. Tenta se reorganizar. Está por ali o Jorge novamente. E ele perde a bola. E vem aí o Ronald. Toca a bola na frente aqui para a descida. Do Enzo. Que ia se livrando da marcação. Mas fez falta a Robson Martins. Falta bem marcada para o Mangueirão. Não é o Mangueirão. José Henrique Zévelo e Júnior, rapaz. Isso. Nesse momento mil pessoas conectadas. E vamos chegar a dois mil. Compartilha aí com a gente. Senta o dedo do like. Nos ajude. Dispara a esquerdinha aí. A fazer o cruzamento dentro da área para a equipe do Marque. É escanteio lateral. Lateral para a equipe do Maranhão Atlético. Duas bolas em campo ali. Carrega o Fabrício. Bateu por último nele. Por isso é tiro de meta para o goleiro do papão. É der fazer a cobrança. O Universo Alumínio para o seu projeto ficar mais bonito. Vem para o Universo Alumínio. Um show de qualidade. Acabamento fino por preço baixo de verdade. A Universo Alumínio agora é glass. Vidros comuns cortados e lapidados. Com preço de atacado para vidraceiros e marceneiros. Ela fica localizada na estrada de Ribamá, no João de Deus. 91, 19, 0, 967, 32, 75, 34, 66. Conheça mais em universoalumínio.com. Campeonato maranhense com cobertura completa aqui do Canal Planeta Esportivo. Comandado aí pelo Gil Porto, pai do Nicolas. Olha o Moto no ataque. Vai se mandando ali o Enzo. Fecharam em cima dele a posse de bola para a equipe do Maranhão Atlético Clube. Escorou ali de peito o Rafael e recebeu a carga faltosa. Mais uma falta, Robson. Falta bem marcada pelo Apo. A gente percebe o jogo, o jogo bem, o início de jogo bem estudado. As duas equipes, o Valucho tem uma 4-4-2 tradicional, não é isso? E o Moto, de um jogo para outro, me surpreendeu, né? Jogando diferente, que vem jogando com o Zé. Um time mais próximo às linhas, né? Zagueiro, meias e atacante. No Munhú e o Maranhão, um time que toca muita bola, né? E é um time bem treinado, né? No início de jogo, o Maxwell. Gabriel, para o Maranhão. Se livrou da marcação do Sérgio. Tocou dentro da área. Invadiu o cruzamento. Vem aí o Bode Grigori. A tentativa era do Fabrício. Chega para completar e tirar a jogada dali. A zaga do Motoclube de São Luís. E a torcida está no embalo. Arremetou o Motoclube, cobrado rapidamente pelo Franklin. Do ladinho dele aqui tem o Jorge. De Jorge para a esquerdinha. Vai reconfigurando novamente a jogada de ataque. Mil e cem pessoas conectadas com a gente. A bola batida de longe pelo esquerdinha. E ele não caprichou dessa vez. Samotos, uma casa de amigos da Coab. Areinha e Maiobão. Vai Maranhão, vamos se classificar. Disse aqui o torcedor, o Iago. Time ruim esse do Motoclube, viu? Zé Santos. Sampaio está passando também ao vivo. Não, no Planeta Esportivo não. Muito boa transmissão, disse aqui a Magui Coqueiro. Disparava o Motoclube aqui pela ponta direita. Tirou dali por isso. E arremesso lateral para o Rubro Negro. Acompanhando o meu Maqui aqui em Ananideua, no Pará. Jorge Câmara. Estamos juntos, garoto. Escapuliu, se manda o Enzo. No momento que ele ia se posicionar para fazer o cruzamento, houve a interceptação. Ali do Jorge, que veio ajudar na marcação da equipe do Maranhão Atlético. Essa transmissão acontece porque o Maqui permitiu para a gente o presidente Carlos Eduardo. E se manda o Rafael. Veio o Maqui 2 da marcação ali dele. Chegou o Fernando e também o Russo. E arremesso lateral, forte abraço. Ao doutor João Costa Júnior nos acompanhando. Ao Lúcio. Estão nos acompanhando. Lateral já cobrado rapidamente. O William e o Branco também maquiando. Acompanhando a nossa transmissão. Direto de Chapadinha, ligado no jogo. Disse o Zé Santos. Cruzamento, vem bola dentro da área. Vai subir de cabeça por ali o Arley. Estava insistindo no lance o Fabrício. Vai sobrando agora a bola com o Papão do Norte. Que dispara, vai embora. A tentativa é do Johnny. Foi lá com muita moral. O Leone. Para afindar o ataque da equipe rubro-negra. Carrega a bola por aqui. O Gabriel número 6. Do ladinho dele tem o Fabrício. Ele prefere tocar a bola mais à frente. Para a chegada do Rafael. Devolveu para ele. Vem cruzamento dentro da área. Por ali, Fernando. Para tirar e é escanteio para a equipe. Do Maranhão Atlético. Maranhão. Pardo, corda, tosse por você. Disse o Felipe. Vamos juntos. Estamos plugados aqui em Brejo Maranhão. Vamos, Papão. Todo baixo da Panaíba ligado. É bom ter você em nossa audiência. É muito bom ter você na nossa audiência. Senta o dedo no like. Compartilhe. Neste momento, 1.200 pessoas conectadas. Autorizada a cobrança de escanteio. Vem embora dentro da área. O toque! Gol! 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 Do Maranhão Atlético Clube! Gol de zagueiro, Leone! Na cobrança de escanteio. Ele foi lá, testou, desviou do Eder. O suficiente para balançar a rede rubro-negra. É gol do Maranhão Atlético Clube. Aos 32 minutos. Leone, o capitão, foi lá com o Moral. Ele é o nome da emoção. Robson Martins. Maxwell, o Maranhão já vinha tocando a bola melhor. O Maranhão tem uma saída melhor do que o Moto. E o Moto não tem opção de saída. É só ligar defesa e o ataque. E o atacante do Moto sozinho. Então, o Maranhão já estava melhor no campo. E aí, um erro de marcação. O jogueiro veio de trás sozinho. Cabeceou e lá dentro do Marcelo. Gol legal. Pode carimbar. Carimba que o gol é legal. 1 a 0, Maranhão Atlético Clube. Nessa noite de quarta-feira aqui no estádio. Nilzinho Santos. Mais cedo, nós transmitimos a vitória do Cordino por 5 a 3. em cima ali do São José. Tenta trabalhar a bola lá pela ponta direita. Tira de qualquer maneira a zaga do Papão do Norte. Chute a esportes a sua marca no esporte na cidade de Pinheiro. Qualidade e excelência. Solicite um orçamento pelo telefone 984-4107-86. Esse aí é o Leone. Autor do gol da equipe do Maranhão Atlético. Do ladinho dele tem o Maicon. De zagueiro para zagueiro. Em primeiro velocidade o Maicon vai esticar a bola aqui. A tentativa era do Gabriel e ela foi forte demais. A Vila Pizza está com promoção especial de pizzas. Tama de família com oito fatias e onze sabores por apenas R$ 27. Se manda aqui e vai embora o Johnny. Chegou para ajudar aqui na marcação o Russo. Melhor para o Esquerdinha. Vem aí o Maranhão Atlético Clube. Na ponta direita aciona o Franklin. Agora põe o pé no freio e vai reconfigurar novamente tocando aqui com o Cavie. Tenta participar da jogada ali o Jorge. Cavie não toca nele não. Só agora vai chegando no Jorge número 10. Marcação dura em cima dele ali do Russo. Ele volta a bola mais atrás. Tocando a bola aqui com o Cavie. E vai recomeçar novamente a jogada. E se você for agora no site da Vila Pizza. Você vai encontrar uma promoção. Porque todo dia tem uma promoção diferente e especial no site da Vila Pizza. Ela fica localizada na estrada de Ribamar no bairro... Ou melhor, ela fica localizada ao lado da praça Doutor Jackson Lago. Na Vila Conceição João de Deus. Senta o dedo no like. Deixe sua mensagem que daqui a pouquinho eu vou dar uma atenção especial para ela aqui no canal Planeta Esportivo. Site Bem Max Notícias. Fique bem informado acessando o site Bem Max. Um site para quem gosta de ler. Na frente ali a tentativa era com o Johnny. Chega a defensiva do Maranhão Atlético Clube. LR Soluções em Tecnologia. Assistência técnica especializada em celulares novos e seminovos. Notebooks e computadores de todas as marcas. Além de acessórios e muito mais. O telefone do meu amigo Railson para você entrar em contato. É o 8443-9257 no Instagram. Arroba LRCLSLZ. Vamos lá dentro da área. Tira ali a escória de qualquer maneira. Vai tentar o Rafael por aqui. Tira a bola ali o Fernando. Era tentativa de mais um lance de perigo aqui para a equipe do Papo do Norte. Vai perdendo pelo placar de 1 a 0. Gol do zagueiro Leone. Maxwell, o Maranhão ele é um time mais postado em campo. É um time que marca mais que o modo. Quando o Maranhão tem a posse da bola, o Maranhão morto, ele não mata. Ele é assim para o Maranhão jogar. Então o Maranhão está mandando o jogo, Maranhão. Robson Martins, ele que está com a gente hoje. Mais cedo eu estive com o Cainan. Mas ainda tem o Nonato Perna. Ainda tem o Juporto. Ainda tem o França Mello. É uma Galvão Santana, meu eterno mestre. Titular, inclusive, aqui do canal Planeta Esportivo. Muita gente de qualidade aqui, viu? Fica com a gente. Vamos nessa. É muito bom ter você na nossa audiência. É bom demais ter você com a gente. Neste momento, 1.200 pessoas. A meta é 2.000. É 2.000 pessoas. São 2.000 pessoas a nossa meta agora para essa segunda partida. Mais cedo teve Cordinho 5, São José 3. Sou torcedor do moto e como torcedor, tenho um carinho de estar com o clube. Disse aqui o Marcos Aurélio Ramos Moreira. Vamos que vamos lá aqui. O demolidor de cartazes, bendito Rafael, foi que mandou a mensagem. Gabriel também está dizendo aqui que vai dar Motoclube de São Luís. Bola dentro da área, tira ali o Leone. Se o moto perder, já está eliminado. A informação do Gilporto. Tentava ali o Ronald. Fez falta, segundo a arbitragem. Alto center, Martins. Mecânica em geral, alinhamento e balanceamento, troca de óleo, injeção eletrônica. Alto peças, localizada na rua do Cruzeiro, ao lado da churrascaria do Tchê. Na avenida Rei de França, no bairro Turu. 30, 89, 04, 51, 9, 88, 58, 68, 77. A informação, Robson, é que se o moto perder, ele está eliminado já, né? Sim, eliminado. O gol jogou pelo empate. Mas pela maneira... Opa, acho que machucou ali. Jogada forte novamente agora. É, foi forte, mas eu não vi maldade do jogador do Maranhão, não. Em cima ali do Ronald, número 7. Vem o Maranhão, vem Fabrício. Limpou dentro da área. O Rafael estava por ali, antes dele a marcação do Luiz Felipe para tirar a bola. Vai recomeçar novamente a jogada o Maranhão Atlético Clube. Esse é o Franklin. Recebe na ponta direita. Vai apontar a bola dentro da área. Rafael escurou por ali. Bateu para o gol desequilibrado, mas bateu mais uma chance do Maranhão Atlético Clube. É mais uma chance do Maranhão, né? Um chute imprensado. Mas o que me chama a atenção é o jogador Cavi, né? É o Cavi. Cavi, isso. Muito bom jogador no Maranhão, viu? Muito bom. Ele é diferenciado no Maranhão. E esse aí é o Ronald. Encarar a marcação. Tentando ali, quem sabe, mais uma chance de gol. Ele puxa para um lado, vai para o outro. Perde a bola. Para o desespero da torcida motorizada. Aí vai lá e recupera o Arley. Dá aquela força. Russo. Trabalha a bola no meio com o Serginho. Vai voltando até a quarta zaga para a chegada do Luiz Felipe. Maxwell. Bom jogador, né? Porque ele se chama Maxwell, não, viu? Que nem o nome do narrador. Russo. Trabalha a bola. A equipe do Papão vinha para frente. Vinha tentando ataque. Tentar achar o caminho do gol. Bola dentro da área. Por ali estava o Enzo. Foi forte demais. Moisés vai com muita tranquilidade. Maxwell não vai adiantar essa ligação. Ataque o atacante do Motoclube. Porque tem o atacante do Maranhão, o 3, o Leone, que fez o gol. Não adianta. É a ligação direta. É jogada perdida para o Motoclube. O Motoclube, ele muda o jeito de jogo, né? Digo, laterais, aproximação. O Maranhão vai continuar nesse jogo ganhando. E talvez ainda aumentando mais aí. O Maranhão, ele marca muito mais do que o Motoclube. O Maranhão não deixa o Motoclube jogar. Os comentários de Robson Martins Ferreira. Ex-árbitro de futebol. Esse sim já esteve lá dentro. Tem moral para falar. Loja Charlon, economia e qualidade com carinho. Está no chão ali o número 9 da equipe do Maranhão. O Rafael. Um choque que teve ali com o Russo. Aqui 1x0. Um salve para a galera de Brejo, no bairro Santo Antônio. Júnior manda este salve. Está aí, Júnior. Está aí. E vem o Motoclube. Maxwell, cruzamento. No meio do caminho ali, ela desviou e tomou outro rumo. Já vai para a posição de cobrança. O número 10, Juninho, da equipe do Motoclube de São Luís. Vendo o Maqui aqui em Pindaré-Miri, no Vale do Pindaré. Caetano do Costa. Cobrança. Já passa por todo mundo. O Motoclube vai tentar aproveitar ela aqui com o número 4, que é o Luís Felipe. Tentou fazer o cruzamento dentro da área. Não sei se chegou faz a hora, mas agora que eu vi de fato a ambulância ali, né? Depois de 10 minutos chega a ambulância, tá? E no momento do jogador do Maranhão, ele passa mal, do outro lado. Está no chão ali o jogador do Maranhão. É como eu disse, Maxwell. O Motoclube não consegue trocar dois três passos, né? Para construir uma jogada, né? E assim dificilmente o Motoclube vai levar perigo à equipe do Maranhão. O Maranhão é o time mais postado em campo, né? Não é que está fazendo um grande futebol, mas o suficiente para ganhar o Motoclube, Maxwell. Tem falta. Esse aqui que está posicionado é o Ronald. Vai ser autorizado, vai usar a perna esquerda para botar essa bola dentro da área. Não caprichou, não. O Motoclube ainda teve sorte ali no princípio, mas não conseguiu o domínio de bola. Então, por isso, se manda o Maranhão. Desce em velocidade lá pela ponta direita com o Franklin. Do ladinho dele tem o número sete, que é o Danúbio. Retorna a bola novamente. Vai configurar, recomeçar a jogada. O Franklin recebe, toca a bola de lá dali para a chegada do Jorge. Vem cruzamento, vem bola dentro da área. Danúbio escurou de cabeça, fraquinho. E por isso a marcação chegou para tirar o perigo. Abraça o Robson Martins. Henrique 25 aqui. Estou direto de Costa Rica assistindo esse clássico. Sou grato em poder jogar esse clássico. Disse aqui o Henrique Franca Henrique. Jogou? Jogou no moto? É o 25, é o Henrique. Lá sobre o Francisco. Meu parceiro, o 25. Boa noite, ligado. O canal John Gaia, da Jordoa, antenado aqui com vocês. Alô, Planeta Esportivo, Robson, bom comentarista. Só disse que é ruim de bola, né? Não sei se muito está dizendo aqui. Matérias de futebol total, matérias ligadinha aqui com a gente. Mais comentários? Vai deixando seu comentário. É bom ou é ruim de futebol, Robson? Os 50 eu sou bom. É, né? Não é a torta que me chamam de Robson, pensador. Eita, Robson. Não vem da velha arada, né? Isso. Vai deixando seu comentário e sentando o dedo no like. O nível caiu um pouco do futebol, né? Não tem mais... Desaceleraram, né? Desaceleraram, é. Deu uma aliviada, o Maranhão fez 1x0. E aí agora está, como diz, né? Está só no banho-maria, né? E vê o que o Mauro vai fazer. Manda um alô aqui para os Dragões da Fiel. Carlos Henrique, forte abraço à torcida. Os Dragões da Fiel, torcida do Motoclube. 44 minutos lá em Pineiro. Ainda zero Pineiro. Zero Sampaio. O outro jogo que acontece... Acontece... Lá em... Em Tum Tum. A informação que o IAP vence pelo placar de 1x0. 15 minutos é um tanto diferente, né? É o tempo que ficou parado, na verdade, né? 15 minutos, portanto, vai ser acrescido aqui a partida. É o tempo que ficou parado. Eu achei que tinha sido mais de 15. Foi isso. Foi 15. Mais de 1.400 pessoas conectadas aqui no canal Planeta Esportivo. MV Construtora. Empresa Maranhense especializada em reformas personalizadas. 9,91, 46, 63, 11. Esses 15 minutos, obviamente, por conta da paralisação. Ficou um tempinho aqui parado. Por conta... Por conta da ambulância que não estava aqui. Teve que sair ali para fazer o deslocamento do... Iago Ramon. Mas outra veio substituir. Por isso o jogo iniciou. Tentava ataque aqui o Arlen pela equipe do Motoclube. Mais uma vez agradecer a presidência, a diretoria do Maranhão Atlético Clube que cedeu o direito para a gente transmitir aqui para você essa partida. Forte abraço ao Carlos Eduardo. Muito obrigado pela parceria. E o Maranhão tem como parceiros a Chute Esportes, a marca que veste os grandes. Mundo Mac, loja oficial do Maranhão Atlético Clube. Faça fácil. É empréstimo facilitado para aposentados e pensionistas. Venha fazer um orçamento conosco. Telefone é o 3302-8259. Viu, Maranhão? Saiu o goleiro. O moto que eu roubei. É isso aí. É ligação direta. Não bota a bola no chão. Não toca. O Maranhão é o moto. É isso aí. É o mesmo futebol apresentado no jogo São José. E moto. O time, a pessoa que vai que não treinou na semana. Porque não se vê uma jogada. Não vê uma jogada individual desse ou daquele jogador. Não se vê ninguém. O moto realmente é deficiente. Deficiência técnica total, Maranhão. Tem que vencer se quiser se classificar. Futebol apresentado aqui. Pode acontecer? Pode. Pode. Mas é muito difícil no acção. Falou Robson Martins Ferreira. E começa nesse momento a garoar, digamos assim. Chuveu fraquinho no estádio Neosio Santos. A mesma coisa que aconteceu mais cedo lá no Castelão. A chuva não foi forte não. Vem aí o Serginho. Pelo motoclube. Insiste. Briga por ali. Recebe a falta. Aí falta é com o Robson Martins Ferreira. E falta bem marcada pelo jogador número 4. O Michael e o árbitro bem posicionado. Marcou sem ter dúvida. Bora, Maqui. Classificar o cordino. Jonathan Castro Lima. Manda um abraço. Amigo Robson Ferreira. Grande árbitro. Se tornando um grande comentarista aqui. Disse o Agnaldo Santos. Agnaldo Santos. Estamos aí aprendendo aí todo dia. Falta para ser cobrada pela equipe do motoclube. Está por ali o número 11. Que é o Enzo. E o Juninho também. São os cobradores de falta oficial. É, Marcelo. É a maneira que o moto tem de empatar o jogo. É uma falta, né? Ali, cavada. Mas a falta existiu. E empatar o jogo. De outra maneira, dificilmente o moto vai empatar esse jogo. Juninho e Enzo posicionados. Vamos ver quem vai bater. Só esperando a autorização da arbitragem. Vai ser autorizado. Partiu. Bateu para o gol. Defende Moisés. Bateu no capricho o Juninho. Chapou o pé. Encheu o pé. Perna direita. E o moto quer jogo. Na área russo. Vem na defesa do Maranhão. Tira. E agora vai imprimir velocidade. Descendo aqui. Com o número 16, que é o Esquerdinha. Ele limpa o lance. Ergue a cabeça. Toca a bola lá na frente para o Rafael. Ele não consegue o domínio de bola. Deu um chutão ali para cima, portanto. O jogador do Maranhão Atlético Clube. Um grande abraço a todos da transmissão. Jonathan Castro Lima. Muito obrigado. Estamos juntos. Vamos nessa. Lateral para ser cobrado aqui pelo Arlen. Lateral direito da equipe do Motoclube. Toma a distância. Se posiciona. Agora sim vai fazer a cobrança. E tira de cabeça ali o Gabriel Pontes. Pontes, 1.600 pessoas conectadas com a gente. É bom demais ter você na nossa... É muito bom ter você. Mostra a credibilidade do planeta esportivo. Muita credibilidade. E se esforçando para transmitir mais futebol para você. Escanteio para o Motoclube. Juninho. Perna à direita. Bola dentro da área. Ih, rapaz! Pelo amor de Deus, Moisés. Outro escanteio. Moisés saiu caçando boboleta e ele encontrou. Bola bem quente ali. Ele errou o golpe de vista. E errou também a bola. É outro escanteio. Juninho que vai atravessar toda a extensão do gramado para fazer a cobrança novamente. Mais de 1.600 pessoas. Senta o like. Deixa o seu comentário. É importante para a gente. É muito importante. Juninho, perna à direita. Vem bola dentro da área. Agora sim ele foi lá e corrigiu. Tira ali o Moisés. Goleiro da equipe do Maranhão Atlético. Mas o Motoclube está vivo. Insiste. Arlen tem espaço. Vai botar a bola dentro da área. Passou pelo Russo. Agora sim o Russo bateu para o gol. Bateu de esquerda. Foi lá conferir ela. O Moisés. Bom com o Kaká que agora no Motoclube, né? E já por duas oportunidades quase chegou de empate. Vem aí o Maranhão. Corta ali de cabeça. Tentando afastar o perigo. O Maranhão vai lá. Vai duro. Ganha. Toca com o Rafael. Ele volta a bola. Triangula aqui. Recebe o Geoge. Passa do ladinho dele o Fabrício. Fabrício vai devolver para a Geoge novamente. Não. Prefere tocar a bola no meio com o Kavi. Kavi vai fazer a inversão completamente buscando o Franklin. E ele erra. Errou um passe ali. Normal de jogo. Mas é um bom jogar. Maranhão. O 5 Kavi, viu? Iap vai vencendo o time do Chapadinha pelo placar de 2 a 0. Esse jogo acontece em Tum Tum. Aonde o Chapadinha está mandando os seus jogos. Tem falta, Robson? Falta é contigo, Robson. Falta para cartão amarelo. E bem aplicada pelo Apto José Henrique de Azevedo Júnior. Teve cartão, né? A Tum Amarelo. Só confirmar aqui quem é o jogador que recebeu. Chute Esportes. A marca que veste os grandes. Mundo Mac. Loja oficial do Maranhão Atlético Clube. Faça fácil. Empréstimo facilitado para aposentados e pensionistas. Vendo a fazer um orçamento conosco. O telefone é o 3302-8259. Fabrício que vai se mandando. Passou pelo primeiro. Pelo segundo também. O Franklin está pedindo lá na ponta direita. A bola é para ele. Vai se posicionar. Tome cruzamento dentro da área. Passou pelo Rafael. Estava por ali também. O Jorge. Ela vai sobrando com o Maxwell. Que vai aliviando o perigo. O jogo parou. Reiniciou. Teve 15 minutos de acréscimo. E esses 15 minutos nós já estamos vivendo. O gol do Maranhão foi do Leone. E o placar é 1 a 0. Você que está chegando agora sempre frisando para você que é importante o seu like. É importante o seu comentário. É importante você compartilhar. Para que a plataforma leve a nossa transmissão ao maior número de pessoas. Esquerdinha. Mais atrás com o Cavi. Girando lá na ponta direita para a chegada do Franklin. Vai posicionar. Para botar essa bola dentro da área. Sobe ali de cabeça o Danúbio. Melhor para a zaga do Motoclube. Insiste o Maranhão. A segunda bola com a equipe do Maranhão Atlético. Vai vencendo o primeiro placar de 1 a 0. Tentavam fazer ali. O drible disse que não foi não. Que não foi falta. Arbitragem ficou no chão por ali. O Fabrício. O Moto não quer nem saber de nada. Dispara. Vai embora. Tocou o Juninho Arcângel. Do ladinho dele para o Enzo. É desarmado. Mas insiste. O Moto está no ataque. O Russo se atrapalhou. E acabou dando a bola. De graça. 0,800. E rapaz. Ei rapaz. A bola espirrada ali. E erra novamente o Moisés. É o segundo erro dele. Quase o gol do Moto. Se estivesse dentro da baliza era gol. Escanteio para o Moto no finalzinho do primeiro tempo. Juninho número 10. Vai botar essa bola dentro da grande área. O Centro percebeu que o Moto só chega quando o Maranhão falha. Nada é uma coisa trabalhada. É isso. Jogando nas falhas. Juninho perna direita. Bola dentro da área. Testa de cabeça ali. O Luiz Felipe tem novo escanteio. Novamente. Juninho na cobrança. Perna direita. Vamos nessa. Vamos juntos. Este é o canal Planeta Esportivo. Se inscreva. É importante. Juninho. Perna direita. Sobe a marcação do Maranhão Atlético. Escora de cabeça. Vai sobrando novamente com Juninho. Toca com Arlen. Vai encarar a marcação. Deu um drible bonito ali no número 11. Fabrício entra as pernas. E a bola quase vinha na cabine do canal Planeta Esportivo. Lateral. Arlen cobrou. Mata a bola na caixa ali. Michael tira de qualquer maneira. Tentava acionar o Rafael aqui na frente. Chega a defensiva da equipe do Motoclube. Em nome de Universo Alumínio Vila Pizza. Site B. Marcos Notícias. LR Soluções e Tecnologia. Autopeças Martins. Chute Esportes. Lojas Charlon. São Motos. Egos. Instituto da Pequena Guerreira. O Maranhão vinha para o ataque ali. Não tinha ninguém dentro da área. Na verdade só o Rafael. A recuperação de bola ainda é com o Gabriel. Veio roubar e roubou bem aqui o Enzo. Mete marcha. Dispara. Aciona aqui na frente o Johnny. Número 9. Chega a defensiva do Maranhão Atlético. E é novo a remenso lateral. Para o Papão do Norte. Marcelo, o Motos não muda o jeito de jogar. É só ligação direta para o atacante. Não vai dar certo. Ou se trabalha o jogo. Ou não vai para o lugar de um Motos. Marcelo. Arlen. Bola na frente. Recebeu ali. Vai brater o Arlen novamente. Travado em cima dele. A tentativa era com o Johnny. Percebeu, Marcelo. Trabalhou a bola. Chegou. É isso que o Motos tem que fazer. Trabalhar a bola. Aproximar mais jogadores. Estão muito distantes. Se fazer isso, não tem dificuldade de jogar o gol. O jogo com o Maranhão. Eu tenho para o Motos. Juninho. Perna direita. Sempre a perna direita. Vai ser autorizado. Já foi. Partiu. Bateu. Perna direita. A bola dentro da área. Sobe. O toque de cabeça. No bate-rebate. E já está ali com a bola encaixada o Moisés. Eu imaginei que a arbitragem ia marcar alguma coisa porque foi uma jogada bem trombada ali. O Motos perdeu o gol de empate. Perdeu o gol de empate. Chute Esportes. A marca que veste os grandes. Mundo Mac. Faça fácil seus patrocinadores do Maranhão. Eu acho que a gente estava ouvindo aqui a transmissão porque chegou uma outra ambulância. Agora são duas. São duas ambulâncias. Ali é com você, Robson. Me explica ali o que aconteceu. É assim, cara. Olha só. Ali foi empurrar, empurra. Isso é um clássico, né? Tem que ser uma coisa mais, né? Deixa o jogo rolar. Deixa o jogo rolar. Chama, adverte dois. Não é lance pra cartão vermelho. Não é. Faz parte do jogo daquele empurra, empurra. Não houve agressão. Ali houve um. Chega pra cá, né? Empurra, empurra. Não houve. Eu acho que o Azevedo Júnior, ele se precipitou nessa expulsão. Eu, daqui de cima, se precipitou. Tá expulso, portanto, o jogador do Motoclube de São Luís, o número 8, russo. Vai pro banco de reservas, ou melhor, pro vestiário mais cedo. E do Marco também, não é isso? O Rafael e o russo. Duas expulsões, portanto. Só se a imagem mostrar outra coisa, tá? Mas não foi caso pra expulsão. Não, aí não foi. Aí você diverte dois jogadores. Minha opinião, daqui de cima, tá? Mas o Azevedo tava mais bem colocado. Já percebeu que achou que deveria expulsar o jogador. Fabrício, domina a bola. Solta lá pela ponta direita com o Franklin. Toma a posição, faz o cruzamento dentro da área. Escola, marcação. A defensiva da equipe do Motoclube. O jogador expulso pra cada lado. É, o jogo tá pegado aqui, viu? Pegado, mais uma vez, agradecendo. Agradecendo a presidência, a direção do Maranhão Atlético Clube, que cedeu os direitos pra gente transmitir a partida desta noite. 2x0, IAP, no Chapadinha. 0x0, Sampaio e Pinheiro. Pinheiro e Sampaio são os jogos que acontecem mais cedo. Jogaram Cordinho e São José. O Cordinho venceu pelo placar de 5x3. E até aqui, nesses primeiros 45 minutos iniciais, o Marque tá vencendo pelo placar de 1x0, o gol de zagueiro, o gol do Leone. Óbvio São Martins Ferreira, eu vou fazer a parte publicitária aqui. Eu vou deixar você bem à vontade pra falar do que foi 1x0, Marque e Moto, e do que foi a atuação parcial aqui da arbitragem, que você já identificou no mínimo 3 erros aí, que foi começar a partida sem ambulância, mesmo que chegou 10 minutos depois, e uma expulsão dupla, como você tá dizendo, ali é encontrão. Isso acontece nos grandes clássicos. A nossa transmissão tem um oferecimento especial da Universo Alumínio, Vila Pizza, 7B Max Notícias, LR Soluções e Tecnologia, Autopeças Martins, Chute Esportes, lojas Charlon, Economia e Qualidade, com carinho, Samotos, Uma Casa de Amigos, Egos Esportes e Instituto da Pequena Guerreira. E hoje a parceria é com o Maranhão Atlético Clube. Então, por isso, se tornam parceiros da gente aqui, a Chute Esportes é a marca que veste os grandes, a loja Mundo Mac, loja oficial do Maranhão Atlético Clube e a Faça Fácil, empréstimo facilitado para aposentados e pensionistas. Venha fazer um orçamento conosco com o telefone. É o 3302-8259, Robinson Martins Ferreira. 1x0, Mac, neste primeiro tempo. Maxwell, bem, o Maranhão fez por onde está vencendo o placar para o 1x0. foi um time que apresentou o melhor futebol do que o Maranhão, do que o Moto, né? É um time, ele consegue marcar, né? Melhor do que o Moto. É um time que sai, sabe jogar, sabe sair jogando. E o Moto, ele fica assistindo o Maranhão jogar. Às vezes que o Moto, ele foi na área do Maranhão, as três vezes, mas foi erros individuais. Não foi jogada trabalhada, né? A única vez que o Moto foi, que trabalhou o jogo, ele quase consegue marcar o gol de empate. E ali, aquele bate e rebate, não pode dizer que o Moto está atacando, né? Que foi uma bola de escanteio. O Maranhão, ele é mais, eu digo assim, é mais cascudo, é um time melhor preparado do que o Moto Clube de São Luís. O Moto Clube não apresentou um futebol diferente que a primeira do São José. Esse futebol, é esse aí mesmo que o Moto apresenta. Não tem grandes jogadores. É um time mediano para baixo. O Moto Clube, eu posso, como eu digo, eu posso me queimar. Minha Liga e a Maranhão mostram a campeão maranhense. Mas, dificilmente, o Moto vai chegar nas finais, tanto no primeiro turno como no segundo turno. A equipe do Moto hoje, ela não chega, não chega porque não tem um elenco qualificado como tem o Maranhão. Não é que o Maranhão tenha um elenco qualificado. Um pouco melhor do que o Maranhão, do que o Moto Clube. Por isso, está ganhando o jogo de 1x0. O Moto precisa melhorar muito. Ou os jogadores não estão entendendo o que o treinador está passando ou alguma coisa errada. O Moto Clube. Hoje, o Moto, mais uma vez, não apresenta o bom futebol. O que é o Moto? Ele pega a bola na defesa e faz uma ligação direta para o atacante do Moto. Só que o Maranhão tem um time plantado lá. Joga com dois zagueiros lá atrás, plantadinho. Então, dificilmente, o Moto Clube vai fazer um gol no Maranhão. Só se for uma faixa individual. E aí? Não vai acontecer. Aqui não vai ter milagre do Moto Clube de São Luiz. Aí o Maranhão está saindo agora, vai voltar, eu passo a bola para Gilporto, é isso? Entendeu? Não tem como. O Moto tem que mudar muito. Ou muda, ou vai ficar no meio da tabela. Gilporto, outra coisa. A respeito da arbitragem, olha, isso é um clássico Moto e Maranhão. Tá? Ali é o quê? Ali foi um lance, tipo um, vai para lá e vem para cá. Eu acho que o Apo, na minha concepção, ele se precipitou, tá? E quando vocês estão vendo aí o replay do jogo, ele se precipitou. não teria, na minha concepção, que estou aqui de cima, observando o jogo, ele não deveria expulsar o jogador, tanto do Moto quanto do Maranhão. Eu acho que ele, ele foi muito, é, é, muito rigoroso nesse sentido, tá? Não deveria, mas ele estava lá mais próximo, talvez viu coisa que eu não vi, tá? Eu preciso ver o replay que aconteceu lá. Agora, aqui de cima, eu não vi nada de mais, para expulsar o jogador do Maranhão, o senhor, o nove, o Rafael, e o oito, que é o, o russo. Não observei. Agora, os cartões aplicados durante o jogo, foram bem aplicados. Isso aí, eu não posso negar. O Apo, ele, vem fazendo trabalho, eu digo, bom, mas, as expulsões, eu acho que ele foi, rigoroso, demais. Agora, a chuva cai, aqui no Miozinho Santos, a gente espera que, a drenagem, ela esteja, bem, porque a chuva, é pesada, e aí, pode, pode ainda, dificultar mais ainda, o jogo, entre moto e Maranhão. Enquanto isso, o Marcos Suel, né, ele deu aqui, uma saída, e eu estou aqui, no comando. aqui, então, onde é assim, o moto precisa, vencer o jogo, ou, ou empatar, buscar o empate, para que possa classificar. Mas, o futebol, que hoje o moto, ele, está apresentando, aqui, dificilmente, ele vai, empatar aqui. Futebol, né, a gente não pode, mas, o futebol apresentado, pelo moto clube de São Luís, ele não vai, ele não vai acontecer aqui. Só se houver, aqui, o milagre do moto, fazendo futebol, não fez, com o campo, seco, imagina, com o campo molhado, que vai dificultar. chove bastante aqui, Muita chuva, Marcos Suel. Muita chuva, muito obrigado, por seus comentários. Diga. Pra ti, Marcos Suel. Vamos juntos, Robson Martins Ferreira, você aqui no nosso, canal, sempre compartilhando. Vamos chegar a duas mil pessoas, então compartilha aí com a gente, manda pra galera, e vamos juntos com muito futebol. Márcio Silva Alexandre, alô torcida da nação, coordina toda a família, pega fogo, embarda o corda ligados com a gente. Prefiro o Robson, como árbitro, né, o Sidney Jorge. Mais gente conectada, manda um alô para Nova Terra, Motoclube 2x1. Pra isso tem que virar. Até aqui, 1x0. Quem mais tá com a gente aqui? Alô torcida da nação, coordina, toda a família ligado, já falei esse comentário. Parabéns pela transmissão. Tá dizendo aqui o Maurício. O Raiglã Barros, alô fúria da onça, a melhor torcida de barra do corda. Sidney Jorge tá dizendo, prejuízo maior para o Motoclube, em razão de perder um jogador no meio de campo. Só atualizando vocês. dois jogadores foram expulsos. O Robson já tá analisando aqui o lance, pra novamente trazer outros comentários aqui pra gente, pra você que tá ligado em nosso canal, o Proleto Esportivo. Mesmo com jogadas diretas, o Motoclube está levando mais perigo ao gol do Mark. Se continuar assim, o Motoclube já já empata. Disse aqui o torcedor também. Grande Robson, ótimo árbitro, grande dirigente, onde tive o prazer de trabalhar. Abração, o Robson Klinger, é que tá registrando aqui, a sua mensagem. Faça como eles. Mande também, a sua mensagem. Manda um alô para, é Delson e Laú. Estamos conectados nessa transmissão com uma chuva boa. Chovendo muito aqui em São Luís do Maranhão. Bora papão, disse o Irian, Vitor Lemos, o Jhonilson Silva. Um abraço, meus craques, Cedral, ligado com a gente, aqui no canal Planeta Esportivo. A nossa transmissão hoje acontece em parceria com o Maranhão Atlético Clube, que cedeu os direitos de imagem. O Carlos Eduardo, presidente do Maranhão Atlético Clube, aqui a gente manda um forte abraço e forte pra dar sorte. Chute Esportes, a marca que veste os grandes, Mundo Mac, loja oficial do Maranhão Atlético Clube. Faça Fácil, empréstimo facilitado para aposentados e pensionistas. Venha fazer um orçamento conosco. O telefone é o 3302-50... 3302-8259. Portanto, o número aí da Fácil, faça Fácil, empréstimo facilitado para pensionistas e aposentados. Também soma com a gente o Instituto da Pequena Guerreira, a maior entidade filantrópica de São Luís, há mais de 30 anos, realizando ações e projetos sociais em comunidades carentes da capital maranhense, na rua 12 de julho, número 26A, na Vila Conceição, João de Deus. Conheça mais acessando as redes sociais do Instituto da Pequena Guerreira. Também soma com a gente a Universo Alumínio. Para o seu projeto ficar mais bonito, vem para a Universo Alumínio. Um show de qualidade e acabamento fino por preço baixo de verdade. A Universo Alumínio agora é glazed, vidros comuns cortados, lapidados e acabamento impecável e preço de atacado para vidraceiros e marceneiros. A Universo Alumínio fica localizada na estrada de Ribamar, no João de Deus, 91-19-09-67. 72-35-34-66. Diga lá, Robson. É assim, cara. Eu não posso cometer injustiça. Não é isso? Eu disse, eu preciso ver na TV aquilo que eu não vi ao vivo. Claro. E o que eu vi no replay ali, Marcelo, era para expulsar só o do módulo. Era só o do módulo que agrediu o cara do Maranhão, poxa. Ele expulsou o Rafael. Se fosse para expulsar, seria só um jogador. que era do moto e não do Maranhão. Porque a agressão partiu do moto. E ele resolveu expulsar o do jogador. O que eu disse? Não deveria ter expulsado nenhum. Se fosse para expulsar, seria apenas do moto e não do Maranhão. Ele errou duas vezes. três com o início do jogo aí. Eu quero comentar ainda que ele reiniciou o jogo sem ambulância. Isso. Mais de dez minutos. Samotos, uma casa de amigos na Coab, Areinha e Maiobão. Chute Esportes, a sua marca no esporte na cidade de Pinheiro. Qualidade e excelência. Solicite um orçamento pelo 98984410786. A Vila Pizza está com promoção de pizzas. Tamanho família com oito fatias e onze sabores por apenas R$ 27,00. R$ 3302. Além disso, você também encontra R$ 59,00. R$ 3302. R$ 32 diferenciados. Já no site da Vila Pizza todo dia tem uma promoção especial para você. Vila Pizza localizada ao lado da Praça Dr. Jackson Lago na Vila Conceição João de Deus. 84740335 no Instagram arroba Vila Pizza oficial. Fique bem informado acessando o Bemarques Notícias um site para quem gosta de ler de verdade. LX Soluções em Tecnologia Assistência Técnica especializada em celulares novos e novos semi-novos notebooks de todas as marcas além de acessores 84439257 Aí você está acompanhando a jogada anterior isso é a jogada da expulsão na verdade. A jogada que originou a saída de... só o 8 do moto agrede. Bem aí no caso aí já foi só ele E foi uma jogada tão rápida Rápida entendeu? Jogador do Maranhão ele assimilou a agressão do jogador do moto seria o Técnica o Técnica seria um jogador e o do moto não do Maranhão uma jogada uma jogada rápida subiu ali de cabeça e ele saiu e ele saiu mas se eu não me engano Gilporto se você puder voltar mais uma vez ah sim agora está certo agora eu entendi 0-2 motoclube para o segundo tempo muita chuva aqui na capital maranhense tem sido dias de bastante chuvas Auto Center Martins mecânica em geral alinhamento e balanceamento troca de óleo injeção eletrônica e auto peças localizadas na rua do Cruzeiro ao lado da churrascaria do Téc na avenida Rei de França no bairro Turu 3089-04 51 988-58 6877 Lojas Charlon a partir de hoje também está com a gente Economia e Qualidade com carinho passa a fazer parte também hoje com a gente aqui Egos Esportes no bairro São Francisco EBV Construtora Empresa Maranhense especializada em construções e reformas personalizadas 98-9 91-46 63-11 Moto já está no gramado aqui O Mach demora um pouquinho para voltar Chega a informação que o IAP fez ou melhor o Chapadinha descontou fez um gol portanto o jogo agora resultados parciais 2x1 vai vencer na equipe do IAP 0x0 lá em Pinheiro a partida acontece entre Pinheiro Upac e Sampaio Correia vem aí modificação no Motoclube vai entrar o número 16 16 é o Rodriguinho Rodrigo portanto o número 16 da equipe do Motoclube do Motoclube de São Luís e nada do Mach volta ainda muito obrigado você que nos acompanha vamos passar de 1400 1700 foi a meta vamos passar nesse segundo tempo então compartilha aí senta o dedo no like compartilha nos grupos de Whatsapp nos grupos de resenha de futebol e vamos levar essa mensagem do Campeonato Maranhense é o maior número de pessoas por todo o Brasil hoje nós tivemos audiência gigantesca muito grande e continuamos contando você quer você quer nos ajudar envia um pix aí 98 91 05 99 09 98 9 91 05 99 09 aí você vai enviar um pix para o canal Planeta Esportivo e vai estar contribuindo com as nossas transmissões o Mark agora voltou retornou para o início do segundo tempo vai entrar portanto o número 21 na equipe que é o Pablo na equipe do Maranhão o Moto já substituiu entrou o Rodrigo número 16 sai aí o meu Xerá Maxwell modificações para esta segunda etapa segundo tempo com chuva com chuva aqui na capital maranhense com chuva um Mack zero moto esta partida que a gente acompanha juntos tudo certo autoriza o arbítrio bom futebol para você a bola volta a rolar aqui no estádio Riozinho Santos saída de bola do Maranhão lá na frente o Jorge acionado vem a marcação da equipe do Maranhão Atlético Clube com o Fernando ou melhor do Moto com o Fernando é arremesso lateral para a equipe do Maranhão Atlético Clube trabalha a bola na frente ali o número 21 que é o Pablo em sua primeira participação tira a defensiva da equipe do Maranhão a bola fica suspensa no ar nesses dois nesses primeiros movimentos só agora bota no chão vai participar da jogada ali o Danubio distribui aqui na ponta direita o Franklin aqui recebe começa a empossar aqui o estádio começa a aparecer já as poças de água toca ali com o Danubio passou para receber passa para fazer o cruzamento ali o Franklin é travado em cima do lance aí vai ficar o lameiro doido não é Robson? o alto tem que ter mais cuidado agora porque o campo chacado uma falta ela parece ser mais dura então tem que ter mais cuidado agora nesse segundo tempo Marcos falou Robson Martins Ferreira ex-árbitro de futebol comentarista aqui do canal Planeta Esportivo vou te abraçar o Nonato Perna ao Ganvão Santana ao Cainão Oliveira França Melo que está por aqui está na na câmera aqui transmitindo com todos os detalhes o Gil Porto o pai do Nicolas todo mundo toda a equipe que faz parte aqui do canal Planeta Esportivo Marcos agora o alto clube está com 3 zagueiros hoje não tem mais lateral colocou o Alas exatamente tirou o Maxwell não é isso? não tem mais lateral isso vem ali o cruzamento do Ronald mas a jogada já não estava mais valendo vamos passar de 1700 pessoas vamos lá observa claramente aqui na TV o moto como está com 3 zagueiros como se fossem os alas agora adiantou o time agora o moto clube e vem descendo com o Johnny bateu travado a sobra de bola é com o Maranhão tante com o clube ali com o Michael mil pessoas eu quero mil e oitocentos duas mil pessoas recorde por cima de recorde aqui no canal Planeta Esportivo e deixe seus comentários aqui sempre que eu puder vou dar uma atenção especial aqui em Paralpebas na torcida pelo meu parceiro Danúbio Paulo César Souza saiu Danúbio e a disparando aqui na ponta direita chega o Serginho tocou e tocou errado vai recuperar por ali o Ronald veio para ajudar ele recomeçar novamente a jogada Aldo Milhomen torcedor do moto clube deixou a sua mensagem aqui também tem falta a equipe do do moto clube trabalha a bola aqui o Ronald mais na frente ele buscava aproximação ali do ataque da querida do moto clube Maxwell é a oitava falta do moto o moto fez oita falta e o Maranhão fez seis faltas lá em Pinheiro o Sampaio vai vencendo agora pelo placar de 1 a 0 1 Sampaio 0 Pinheiro lateral para ser cobrado aqui pelo Franklin é o canal Planeta Esportivo conectando você ao mundo do esporte campeonato Maranhense 2023 tira ali de qualquer maneira o Fernando tira e tira para fora mal demais bola para o mato que o jogo é de campeonato mas nesse momento o moto está perdendo tem que trabalhar a bola tem que botar ela no chão doutor João Costa Júnior nosso advogado ligado com a gente o Lúcio o William Rio Branco também ligado o Carlos Eduardo presidente que está aqui na tribuna de honra o Carlos Eduardo presidente do Marque eles que cederam o direito para a gente transmitir essa partida por isso os parceiros dele também é nosso chute esporte a marca que veste os grandes Mundo Marque a loja oficial do Maranhão Atlético Clube faça fácil empréstimo facilitado para aposentado e pensionistas virem fazer um lançamento conosco pelo telefone 3302-8259 pela ponta direita desce o Arlen vai chuchu verar vai pintar cruzamento dentro da área só escora de cabeça por ali o Enzo número 11 da equipe do Papão do Norte mas já recupera a bola o Maranhão mete marcha vai embora Danúbio passou na frente o número 10 que é o Danúbio tocou de volta bateu para o gol Danúbio de esquerda foi lá conferir o Eder o suficiente para a torcida aumentar o volume Robson bom contra-ataque do Maranhão mas é impressão que deu daqui de cima que o atacante do Maranhão estava impedido quis nem saber de papo mandou para o gol Instituto da Pequena Guerreira a maior entidade filantrópica de São Luís há mais de 20 anos realizando ações e projetos sociais em comunidades periféricas ela fica localizada na rua 12 de julho número 26A na Vila Conceição João de Deus vem o moto vem cruzamento dentro da área acerra os punhos e tira a bola da área para aliviar o perigo Moisés o moto vai insistindo aqui atrás vai reconfigurar a jogada com a chegada do Michael toca ali com o Kavi que como lembrou Robson recuou bastante para ajudar na frente ali acionado o Fabrício de Fabrício para Franklin vai pintar cruzamento bola na área tira dali o Leone insiste o papão ainda bola dentro da grande área passou saiu o goleiro bateu tirou demais perdeu o gol perdeu o gol gol feito a impressão que dá que o moto ele está um pouco melhor no segundo tempo um jogador a menos né e o Maranhão ele deu uma caída um outro passou a tocar mais bola do que a equipe do Maranhão Maxwell e agora vai ser atendido ali o jogador do Maranhão Atlético Clube o bode vai dar uma testada muito grande nessa motoca Luiz Pretinho aqui de Turiuba cornetando aí o torcedor do Maranhão Atlético Clube o gramado do Niozinho Santos está melhor que o do Castelão a drenagem só da liberdade até cair na água demais David Diniz Mendes foi quem deixou os comentários está faltando só meu amigo Daniel Bagaceira do Máquio está no banco de reservas manda um abraço aí pra minha faculdade de laboro amo a transmissão de vocês vamos juntos aí vamos nessa esse Lué o melhor goleiro de Barra do Corda disse aqui o Neurivan Santos e eu deixe seu comentário sente o dedo no like sempre que eu puder eu vou estar acompanhando com vocês aqui e mandando pro ar jogo parado sendo atendido ali portanto goleiro do Maranhão é o único tempo negativo de ser atendido dentro de campo só um goleiro e outros casos nas grafas também os jogadores neste caso só mesmo o jogador só mesmo um goleiro Marcos Ferão só confirmando os resultados novamente em Pinheiro Sampaio vai vencendo pelo placar de 1 a 0 e lá em em Tum Tum aonde a cidade onde o Chapadinha manda seus jogos o placar está 2 a 1 para a equipe do IAP está visitando e vai vai vencendo no placar parcial você ainda acompanha detalhes aí do atendimento ali do goleiro ele é o único que tem prerrogativa para ser atendido dentro do campo e não precisa sair para recomeçar a partida como acontece com os outros jogadores é isso aí Marcos canal Planeta Esportivo está vindo pela primeira vez se inscreva deixa o seu comentário aí vamos bater a meta 2 mil pessoas no Sampaio a gente botou 3 mil vamos botar mais aqui compartilhe manda um alô para Cláudio que está no João de Deus torcendo pelo MAC meu bairro João de Deus vamos juntos o moto perde muito gol aí fica difícil disse o Edson Oliveira Souza vai trabalhando lá pela ponta direita recupera a bola ali o Gabriel tenta sair o MAC é atrapalhado o ataque da equipe do Maranhão quem foi participado da jogada foi o Rodrigo e se manda vai embora atrapalhado por ali o número 9 Johnny o Asa era um campo minado falta bem marcada pelo árbitro José Henrique mas bem posicionado não teve dúvida aí caiu o moto tem as chances de empatar o jogo através de falta Marcelo é o futebol acontecendo e você se ligando com a gente aqui no canal Planeta Esportivo é muito bom ter você na nossa audiência é bom demais vamos bater o recorde senta o dedo no like e vamos nessa vamos juntos ainda tem muito futebol para acontecer aqui no canal Planeta Esportivo idealizado pelo Gil Porto a nossa transmissão hoje conta com os comentários de Robson Martins e essa imagem que você acompanha aí é capturada pelo França Mello Juninho já posicionado ali bola pertinho da meia lua toma pouca distância ali vai ser autorizado a bola batida para o gol aceitou gol é do moto Enzo número 11 numa jogada trabalhada na cobrança de falta e aceitou Moisés leva um frangaço o goleiro do Maranhão Atlético Clube gol de Enzo número 11 agora no placar o Maqui o moto Robson o goleiro já vinha dando sinal de segurança já vinha treinando esse erro já treinando esse erro já como eu falei o moto só poderia empatar o jogo através de nenhuma falta foi o que aconteceu né e o moto fez por onde nesse segundo tempo tá quase por ser um jogador do Maranhão o moto já estava ganhando melhor do que o Maranhão então olha olha Marcel vem o Maranhão vem embora se manda Fabrício que estava por ali tá tudo valendo bola para Danúbio tira a marcação tira Ronald Marcel carimba que o gol foi legal carimba que o gol foi legal agora tem pressa o Maranhão o Franklin que trabalha a bola ali na frente vem buscar o Fabrício costas para a marcação mais atrás a bola é tocada com o Kavi o Franklin novamente a bola bate por último ali no Juninho é lateral para o seu projeto ficar mais bonito vem para o Universo Alumínio um show de qualidade e acabamento fino por preço baixo de verdade a Universo Alumínio agora é glaz vidros comuns cortados lapidados e acabamento impecável e preço de atacado para vidraceiros e marceneiros ela fica localizada na estrada de Ribamar no João de Deus 9119-0967-3275-3466 olha o moto participa da jogada do Johnny mais atrás ele toca a bola com o Serginho dispara vai embora o Arley vai se posicionar para fazer esse cruzamento chamou na perna esquerda cruzamento dentro da área por ali tinha o Johnny a bola vai para as mãos do goleiro Moisés Samorto empate empate o jogo 1 a 1 Marcão escanteio para ser cobrado ali pelo Danúbio número 7 da equipe do Maranhão Atlético Clube com esse empate aqui o moto confirma a classificação não é isso? ou ainda tem que fazer mais um gol? não? pronto classificado tem o Danúbio e o Jorge por ali o Danúbio saiu ficou o Jorge portanto ele que vai fazer a cobrança autorizada perna direita a bola vem dentro da área cerra os punhos e tira a bola da Liweda foi com moral lá em cima para atirar chute esportes a sua marca no esporte na cidade de Pinheiro qualidade e excelência solicite um orçamento pelo 98 984 41 07 86 agora tem falta novamente a nona falta do Motoclube Maxwell estádio Municipal New Zealand Santos você que está chegando agora muito obrigado pela sua audiência vamos juntos sente o dedo no like compartilhe deixe seu comentário isso é importante para o engajamento da nossa transmissão agradecendo mais uma vez o presidente do Maranhão Atlético Clube Carlos Eduardo que cedeu gentilmente o direito de transmitir a partida para você e a gente vai juntos se esforçando para fazer a melhor transmissão possível tem falta para ser cobrado aqui o Maranhão Atlético Clube dentro da área passou ali na frente da cena na frente do goleiro Eder um ataque perigoso do Maranhão quase consegue fazer o gol da virada Maxwell Robinson Martins Ferreira que está com a gente a Vila Pizza está com promoção de pizzas tamanho família com 8 fatias e 11 sabores por apenas 27 reais além disso você também encontra por lá suco naturais e bebidas alcoólicas em preços diferenciados e na Vila Pizza todo dia tem uma promoção especial de pizza por exemplo se você entrar agora no site da Vila Pizza você vai encontrar uma promoção entre em contato pelo 84740335 siga lá arroba Vila Pizza Oficial para você ficar por dentro de todas as promoções participa da jogada aqui o Ronald o Maranhão já toma posse de bola a arbitragem pegou aqui a saída de bola quem estava no lance portanto era o Fabrício se posicionando ali o Ronald que neste segundo tempo está muito mais recuado né é como o técnico o moto fez o que ele fez ele abriu os dois alas já que não tem lateral abriu o lateral direita tinha mesmo deixou com 3 zagueiros e o Maranhão agora só assiste longe o moto toca a bola se o Maranhão diminuísse espaço eu acho que o Maranhão tem mais time do que o modo clube só se faz time dentro de campo tem que fazer isso dentro de campo mostrar futebol no campo o Maranhão não está mostrando no segundo tempo só o moto joga agora 1 a 1 portanto o resultado que está classificando o moto também o Maranhão já está classificado teremos o moto Sampaio é fique bem informado acessando o Bmax Notícias um site para quem gosta de ler é só acessar todo dia tem informação diferente Maranhão se posiciona para atacar com Jorge mas já recupera ali no moto clube tocando atrás com o Fernando bola na frente a tentativa era do Enzo autor do gol meia zaga do Maranhão para tirar LR soluções em tecnologia assistência técnica especializada em celulares novos e seminovos notebooks e computadores de todas as marcas além de acessórios de muito mais 9898443 9257 no Instagram LRCELSLZ moto no ataque Fabrício que subiu por ali não foi o Johnny e recomeça novamente a jogada o motoclube a impressão que dá Maranhão que o Maranhão está esperando o erro do moto para o contra-ataque porque está muito distante adianta mais o Maranhão tem que adiantar mais essas linhas o jogador do Amendo sabe que espaço eles vão aparecendo mas tem que aproximar mais marcar mais em cima Maranhão que está invicto duas vitórias e um empate até agora no campeonato recebe ali o Jorge atrás a bola toca mais atrás com a chegada do Pablo número 21 tenta se recompor achar novamente o jogo a equipe do Maranhão venceu todo o primeiro tempo no segundo tempo pegou um gol num frangaço aí do Moisés que já estava treinando bastante para errar viu autocentro e o treino deu certo o treino deu certo autocentro Martins mecânica em geral alinhamento e balanceamento troca de óleo injeção eletrônica e autopeças localizada na rua do Cruzeiro próxima avenida Turu na avenida rei de França no bairro Turu telefone é o 3089 04 51 98 58 68 77 Fabrício que vem trabalha a bola com o Franklin e ficou no chão por ali o Maranhão não quer nem saber cruzou dentro da área mergulha bem ali no centro no interior da zaga para fazer o corte o Maicon e ainda está no chão ali o jogador do Maranhão Atlético Clube uma jogada anterior um pouco mais forte vou explicar era lance para cartão amarelo nesse sentido aí e neste caso não há vantagem né porque foi frontal e tem mais perigo ele marcar a falta aonde aconteceu e aí não é vantagem é poste de bola porque existia jogador do do Moto Clube na cobertura os comentários de Robson Martins Ferreira mais de 1500 pessoas nos acompanhando continua 1 a 0 lá em Pineiro na cidade de Pineiro o Sampaio vai vencendo pelo placar de 1 a 0 uma discussão ali um princípio de confusão alguém está expulso Robson alguém está expulso do Maranhão Atlético Clube eu estava conversando agora há pouco com uma pessoa não vou dizer quem a arbitragem hoje no Brasil a nível de Brasil está mais preocupado com quem está no banco e esquece quem está dentro eu quero saber identificar ela de costa quem xingou ela ela de costa para dentro do campo alguém deve ter auxiliado ela vamos juntos mais uma expulsão a gente não vai conseguir identificar quem é aqui mas está expulso e vem o Maranhão ia se mandando ali com o Gabriel antes dele a interceptação do Fernando e na sequência houve falta muita gente conectado conectados com a gente e nós vamos mandando aqui para o ar o seu comentário muito boa transmissão vamos bode Ricardo Costa esse time do moto é ruim demais está dizendo aqui a Ivonete Coelho Robson gol da virada só se for do moto Sidney Jorge talvez se vier outra falta o moto faz porque o gol do Maranhão meu Deus Moisés é o nome do cara do arqueiro do Maranhão Atlético Clube os gols da partida foram marcados pelo pelo Leone e pelo Enzo na cobrança de falta já neste segundo tempo quase 22 minutos aí o jogo fica assim meio morno é realmente o Maranhão deu uma caída acho que o moto encontrou o seu objetivo alcançou o objetivo e aí agora parece que não tem mais jogo está morno o jogo veio o moto vira o moto ali vai ter que recomeçar a jogada novamente com o Rodrigo reconfigurando o ataque do papão daqui a pouco tem mais uma substituição no time do Mack mas quem vem para o ataque é o moto vira para o ataque ou falta ali no meio do caminho não foi falta estava impedido impedido não é isso? em posição de impedimento vem aí um Jorge mais um Jorge na equipe do Maranhão Atlético número 13 Jorge na equipe na equipe do Maranhão Atlético o clube já tem um Jorge em campo serão dois portanto vem aí o número 13 e hoje sai ali o set Danubio bom jogador da equipe do Maranhão Atlético o clube modificou mais uma mais uma vamos esperar ver se essa modificação o Maranhão ele possa reapresentar novamente o bom futebol que fez o primeiro tempo que no segundo tempo o Maranhão ele não jogou já modificado portanto aí a equipe do Maranhão Atlético Clube trabalha a bola na frente o Vinho Maranhão é interceptado tenta achar o caminho de mais um gol bola recuada já recupera o Maranhão e a torcida cresce é acionado por ali o Rodrigo e ele bate de longe em sua primeira participação e ela passa à esquerda do goleiro Eder quase o Maranhão vira o placar com eu individual jogador do moto o Fernando e vem aí mais uma modificação mais uma modificação e vem o Marque para o ataque cruzamento vem bola dentro da área batida ali pelo Gabriel tira a zaga amortecendo tirando o perigo escora por ali o Franklin na frente é acionado o ataque o Rafael número ou melhor Johnny número 9 da equipe do moto vem aí o 17 no moto Paulo Matheus portanto número 10 Paulo Matheus mais uma modificação Robson Martins vamos ver se o o o o o o Juninho estava cansado já desgastado campo pesado e o treinador o do motoclube ele fez a substituição de forma correta o ataque do moto é desarmado e vem embora o Maranhão Atlético Clube e o primeiro velocidade na parte central do campo é o Jorge que está com a bola carregando o Liga achando o Rodrigo lá na ponta direita e ele quer jogo ele vem para o ataque tentava se livrar da marcação arbitragem em cima marca falta Robinson Martins e a falta bem marcada pelo hábito bem próximo da jogada daqui a pouco mais uma modificação o 18 Alexandre já está posicionado ali vamos ver quem é que vai sair quem é que vai movimentar para a substituição acontecer é o canal planeta esportivo transmitindo com muita emoção para você vamos nessa vamos juntos a temporada de futebol aqui só está começando você quer também para a gente transmitir o seu campeonato aí de bairros é só entrar em contato com o Gil Porto nós vamos lá transmitir com o mesmo profissionalismo que estamos aqui fazendo você do nosso canal de youtube deixa aí seu comentário daqui a pouquinho eu dou uma atenção especial boa noite Gil bela transmissão assistindo aqui no Anjo da Guarda isso aqui o nosso amigo Del Bismar bola batida pelo gol pelo Jorge vai encaixar ali o Eder é você ligado com a gente e vamos juntos vamos nessa galera conectando muito no WhatsApp MV Construtora empresa maranhense especializada em construções e reformas personalizadas 91466311 galera daqui a pouquinho portanto o Alexandre na equipe do Maranhão Atlético Clube o moto é que vem para o ataque trabalha a bola com o Fabrício mas no meio tem a chegada aqui do Rodrigo limpou vem o moto fraquinho demais a batida sem perigo nenhum ali para o gol do Moisés goleiro da equipe do Maranhão Atlético Clube é assim quando o moto toca a bola não quer fazer ligação o moto chega a bola saiu já aqui é o moto trabalhar a bola não tem medo de jogar é acreditar que ele pode tirar o jogo mas parece que o empate é o suficiente devido a classificação Alexandre portanto entrando saindo aí o Jorge número 10 da equipe do Maranhão Atlético Clube boa noite sou Gilmar torcedor do Papão morador da Matinha estou assistindo a sua boa transmissão dois para o moto um para o Mac está dizendo aqui o nosso amigo Gilmar atrasa a saída de bola ali o torcedor o torcedor corneta porque quer volume de jogo quer velocidade entra ano saindo e arbitragem tem lado hoje foi ridículo e pode esperar que juizinho ainda vai arranjar o empate que o grande moto precisa aqui é Rosário aqui é Rosário na verdade ligado no clássico maremoto mael estão criticando a arbitragem já aqui Robson entra ano e saindo e parece que a arbitragem tem lado criticando aqui a atuação do árbitro eu acho que não é lado não eu discordo a visão do torcedor não te respeita mas discorda dele eu acho que a arbitragem nesse jogo aqui não era para ter expulsado o jogador do Maranhão isso é fato e essa aqui é para você boa noite para esse comentarista ser imparcial imparcial né é aí né a gente tem que a gente tá fazendo futebol para as duas equipes as duas equipes lógico sem dúvida é isso muito obrigado pela participação de todos vocês continuem mandando mensagem e vamos juntos vamos nessa tem falta ali pela ponta direita a equipe do Maranhão Atlético 1.600 pessoas conectadas moto é muito fraco mas uma decepção Jô Rimar Araújo dos Santos esse moto é ruim mesmo que salva o Enzo camisa 11 é o todo gol RS cama boxe conjugadas em Bom Jesus das Selvas e Delvone Rodrigues também é repórter é cronista tá ligado com a gente em Bom Jesus das Selvas tem falta o Maranhão Atlético o Clube vai ser autorizado em cobrança vem bola dentro da área vai subir para escorar de cabeça por ali o Cavi foge do controle dele a bola por isso é só tiro de meta Sampaio Moto na semifinal trazendo aqui o professor de matemática William Martins se atrapalha por ali o Moto dá pressão o Maranhão Atlético vai brigar pela bola o Alexandre no lance também tinha por ali o Fernando mas a arbitragem disse que foi falta de ataque 31 minutos estamos juntos parabéns você está a cada dia é exatamente a mensagem aqui do torcedor só passar o lance aqui portanto parabéns é o Macau tá ligado com a gente aqui e vamos juntos está parabenizando a nossa transmissão vamos nessa Alô Macau forte abraço aqui ligado aqui é o Macau aquela liberdade Macau obrigado pelo incentivo pela orientação estão aqui para aprender é isso cada dia mais a gente vai aprendendo e aí a gente respeita o contrato de todo mundo vamos esperar só o futebol que deu uma caída mas eu achei porque é uma covardia um time medroso do Maranhão o Maranhão tem mais time do que o e é e é deixou de jogar daqui a pouco tem duas substituições vai entrar o Leal número 13 e o Jonas número 19 essas modificações serão feitas no Motoclube manda um salve para a galera da cidade operária Pedro Lucas Abreu está ligado com a gente qual unidade 101 102 toda CO um alô para a Amanda da AF Decore estamos assistindo em Baracanau Ceará tem foto aqui o Rodriguinho já está o Rodrigo já está posicionado Rodrigo número 13 vai ser autorizado ele que assumiu o posto de batedor oficial a perna é a direita bola dentro da área sai o goleiro o Eder o Alexandre vai roubar por ali consegue a posse de bola Rodriguinho atrasando bola para ele novamente do lado dele tem o Alexandre dispara o Mark tenta mais um gol Cavi limpou clareou fechar a porta para ele ele vai inverter tocar do outro lado com o Leone é o outro do gol e assim vai de pé em pé e esse ali é o Gabriel número 6 e vem cruzamento na área Rodrigo estava por ali tirando a defensiva da equipe do Papão do Norte 1 a 1 tudo igual o Maranhão já está classificado e o Motto vai se classificando com esse resultado mais uma falta Robson bem marcado Maxwell se eu que sou dirigente do Sampaio Correia eu vou observar esses 5 Maranhão Pastel e B viu Cavi é muito bom jogador muito bom o Maranhão pode até ter o melhor time que o Motoclube no momento mas o Motoclube tem mais tradição Delbismar Coelho é as vezes a tradição ela não é que em campo né a gente concorda com ele e discorda ao mesmo tempo não é isso confirmando as modificações Leal 13 para a saída do 11 Enzo entra também o Jonas não trocou não é que era o 19 entra Pedrinho portanto mudou Pedrinho está em campo já preparado para entrar e sai o número 15 que é Serginho e o Serginho foi o que entrou no começo da partida né exatamente Serginho entrou e não agradou saiu ali o Enzo também são os dois jogadores aí as duas modificações bola parada tem bola para cobrar aqui é falta já posicionado ali o número 13 Rodrigo mais de 1.700 pessoas conectadas com a gente muito obrigado pela audiência vamos nessa Rodrigo toma a distância vai fazer essa bola cruzar dentro da área pelo menos essa é a intenção momento de perigo para o Maranhão Atlético Clube sobe ali a marcação tira de cabeça é escanteio para o Marque doutor João Costa forte abraço forte abraço ao Lúcio Carlos Eduardo presidente do Maranhão Atlético Clube que cedeu os direitos para a gente transmitir e nós vamos juntos por mais futebol ainda Rodriguinho perna direita bola dentro da área vai cruzando passa por todo mundo Cavi está por ali ia sobrando com o Fabrício sobra com ele na verdade ele retorna para reconfigurar recomeçar a jogada para o quadricolor para o bode Gregório passa para receber o Cavi fica sem opção por isso volta a bola mais atrás com o Pablo de Pablo para Leone chute esportes a marca que veste os grandes Mundo Mac loja oficial do Maranhão Atlético Clube faça fácil empréstimo facilitado para aposentados e pensionistas 3302-8259 Fabrício girando a bola tocando aqui na parte defensiva a nossa transmissão tem o patrocínio da Universidade do Mínio Vila Pizza Satipia Max Notícias LR Soluções em Tecnologia Autopeças Martins chute esportes vem a batida de longe defende Eder experimentou de longe ali o Pablo se estava fria as luvas do goleiro agora esquentou resiste ainda o Mac com o Fabrício Marcos ótima defesa do Mundo ótima defesa e agora erra o Rodrigo loja e charlon economia e qualidade com carinho Samotus uma casa de amigos Egos Esportes Instituto da Pequena Guerreira e hoje com a gente vou repetir a chute esporte Mundo Mac fácil faça fácil 3302-8259 são os patrocinadores do Maranhão Atlético Clube que está fechadão com a gente que vê a mais transmissões vamos juntos Fabrício trabalhava a bola ali na frente interceptado pela marcação rubro-negra Fabrício deu uma cansada viu segurou o tempo e não apareceu para jogar parabéns pela transmissão acompanhando aqui de casa Raimundo Lobato vamos papão para cima do bode velho é o Anderson do Jardim São Cristóvão e no Youtube como é que está vamos dar uma olhada o time do moto é ridículo um time de jogador maranhense que sofre a Rony do João de Deus alô Rony vamos juntos envia um pix para contribuir para a nossa transmissão aí você que está em casa é importante para a gente você vai estar contribuindo para mais transmissões e a gente se esforça para fazer o melhor para você para transmitir o melhor vem aí o Maranhão cruzamento dentro da área com o Rodrigo passa por todo mundo está viva a bola está sobrando e na sequência teve falta o pix para você enviar o dinheiro é o 9105 9909 9105 9909 você abriu os braços por que Robson Martins a gente se precipitou a bola ficou de posto para o Maranhão poderia dar vantagem no lance e ela errou nesse sentido tem falta agora vai tomando posição o Franklin número 2 da equipe do Marque mas já vai se aproximar por ali o 13 também que é o Rodrigo e é ele mesmo que vai bater que vai bater a falta 40 minutos já primeiro tempo o jogo parou por quase 20 minutos por conta da ambulância que teve que deslocar o Iago Ramon Rodrigo já autorizado perna esquerda bola dentro da área passa por todo mundo não pela marcação do Moto insiste o Marque está povoando muito o ataque nesse exato momento mas quem desce na correria quem mete correria é o Rodrigo também pela equipe do Moto e já estava marcando ali uma irregularidade de arbitragem foi falta do Moto Clube é a 15ª falta nós temos Marcos 23 falta 15 do Moto e 8 do Maranhão anotando tudo Robson Martins Ferreira o goleiro do Moto fez uma grande defesa isso sim Carlos de Jesus Silva uma defesaça esquentou as luvas dele ali as luvas o Pablo trabalha no mês com o Cavi na porta direita aqui é acionado o Franklin mais atrás tem o Leone ele que recebe 41 minutos segundo tempo lá continua 1x0 Sampaio em Pinheiro Sampaio Pinheiro Pinheiro Sampaio 1x0 Sampaio lá em Chapadinha até o resultado parcial que o IAP vai vencendo pelo placar de 2x1 a partida que aconteceu mais cedo foi entre Cordino e São José e o Cordino venceu pelo placar de 5x3 a impressão que dá é que os dois times estão satisfeitos com o resultado o Maranhão joga de forma lateral para trás que não tem nenhuma produção então na verdade não teve mais jogo existe apenas troca de bola vem aí o Maranhão com o Pablo tira a defensiva já terminou lá em Pinheiro não é isso? 2x Sampaio 0x Pinheiro é o Sampaio se classificando e terminando aí a rodada com mais uma vitória nesse momento 2.000 pessoas nos acompanhando 2.000 pessoas nos acompanhando é jogo de cumpade né? o Maranhão só para trás ó vamos lá o Maranhão insiste mas só para trás lateralmente só lateral não tem profundidade não tem mais nada o Maranhão o Maranhão se acolvador de jogar 2.000 pessoas aqui nos acompanhando 2.100 agora só aumentando a audiência e o Maranhão toca a bola atrasando toca a bola defensivamente bola para trás olha só manda um alô para o grupo resenha do Santa Cruz HB Produções e Arte e Vídeo tá mandado um alô tá mandado um abraço manda um abraço para minha amiga Dani em Ita Itatiária no Rio no Rio de Janeiro Fabrício pelo Maranhão se manda distribuindo bola tocando lateralmente para chegar daqui do Moisés mais à frente com o Rodrigo a tabela funcionou foi forte demais vai fazer a proteção ali e ficar com com um tiro de meta a equipe do Motoclube que vai se classificando lembrando que o Maranhão já está classificado o Sampaio já se classificou venceu por 2 a 0 e a Ape venceu por 2 a 1 chega a informação que também lá na cidade está classificado também o IAP está classificado quanto tempo de acréscimo que ele pode dar que ele vai dar não tenho entendimento 5 minutos porque houve 5 substituições 7 substituições jogo ficou parado no mínimo 5 minutos vamos ver se eu fosse o árbitro se você fosse o árbitro são 5 minutos mesmo parabéns mais uma vez você acertou 5 minutos para as equipes se decidirem quem vai vencer e é o moto que vem com a ponta direita a tentativa era do Alain a bola foi forte demais se der moto vai ser Maranhão e Sampaio Maranhão isso queremos agradecer ao Maranhão Atlético Clube que cedeu o direito de transmitir a partida para você o Carlos Eduardo a toda a diretoria do Maranhão Atlético Clube manda um alô para Nova Terra Moto Clube vai ganhar classificado manda um alô para Franciane e Neném registrado trabalha a bola defensivamente o Maranhão Atlético Clube manda um alô para Caxias é o Nan Face que está mandando aqui a mensagem Fabrício domina a bola recua mais atrás tenta achar uma saída escapulir e achar um caminho para o gol ou está se conformando com o empate? se conformou já está quase 10 minutos com o Maranhão toca a bola para trás para trás só para trás isso nem é futebol vamos jogar meu irmão entendeu? Maranhão lá na lateral aí ele vai voltar a bola para trás agora João Pedra ligado com a gente alô João Pedra vamos nessa vamos juntos 2.300 pessoas conseguimos bater novo recorde parabéns pela transmissão gosto do canal e das transmissões manda um alô para o time do já já eu mando porque vem bola batida para o gol pelo Fabrício ela passa ali à esquerda do goleiro Eder escrateio gosta do canal e das transmissões manda um alô para o time do Perico Lum da OAB Maranhão é o Lobato vamos lá Lobato vamos nessa muito obrigado pelo carinho muito obrigado pela audiência é tiro de canto está por ali o 13 o Rodrigo finalzinho de jogo 5 minutos a mais disse a arbitragem 2.100 pessoas conectadas vem o Rodrigo perna esquerda bola dentro da área o Fabrício foi forçar por ali segunda arbitragem com falta a nossa transmissão tem um oferecimento especial da Universo Alumínio Vila Pizza 7B Max Notícias LR Soluções em Tecnologia Autopeças Martins Chute Esportes loja Charlon Economia e Qualidade com Carinho Samotos Egos Esportes Instituto da Pequena Guerreira hoje também temos as parcerias da Chute Esporte patrocinadora do Maranhão Atlético Clube Mundo Mac a loja oficial do Maranhão Atlético Clube da Faça Fácil que é empresa especializada em préstimo facilitando a vida de aposentados e pensionistas o telefone para um orçamento é o 3202 8259 e tem mais gente conectando com a gente registrando audiência Grande Gilporto Zé Cirilo estou ligado no canal da FMF aqui é Planeta Esportivo Planeta da FM esperando a virada do Papão do Norte fique com a paz de Deus Zé Cirilo rapaz que audiência moral que moral rapaz muito obrigado pela audiência aqui um Mac um moto Leone e Vitória, vem aí na frente, trabalhando bola, esse é o Johnny, do ladinho dele para o Arlen, cruzamento dentro da área, tira ali o Leone, zagueiro tirou mal, porque está viva a bola ainda para o motoclube, Rodrigo tem espaço, cortou por dentro, passou ali do ladinho dele o número 17, que é o Paulo Matheus. No momento em que finaliza a partida final de jogo aqui no estádio municipal de Osinho Santos, UMAC, UMATO CLUB, nós queremos agradecer a você pela audiência, pelo carinho, e dizer que vamos juntos, Robson Martins Ferreira, começa pelas equipes, e termina na arbitragem. Pô, bem, Maxwell, depois que o Moto fez o gol de empate, há cinco minutinhos ainda tivemos jogo, depois disso não tivemos mais, né, a modificação que o técnico Moto fez, deu resultado, ele tirou no lateral esquerdo, avançou, colocou três zagueiros, e fez jogo com o Maranhão, né, o Maranhão de forma, eu digo assim, eu não digo covarde, né, Maranhão, o Maranhão não quis jogar o segundo tempo, o Maranhão tem um time maior que o Moto Clube de Luiz, tem um time, mas isso tem que ser dentro de campo, tem que apresentar o futebol em campo, e o Maranhão, no segundo tempo, não fez isso, ou porque o placar, é, o empate, também classificava o time do Maranhão, né, e aí fez aquele jogo, se eu perder para o Moto Clube, se eu sair, eu posso perder o jogo, e vou enfrentar o Sampaio, que é um time mais difícil, é o time ser batido, do Sampaio, então ficou ali, com mais de dez minutos, é, para acabar o jogo, ficou só jogando bola para trás, então, o Moto, o Moto, é esse aqui mesmo, o Moto não apresentou um bom futebol, talvez um pouco melhor, do que com o Maranhão, por ser o time melhor, mais qualificado, né, jogou com mais vontade, mas o Maranhão, o Moto Clube, é isso aí mesmo, não tem um grande elenco, e é assim, olha, como eu digo, eu posso estar errado, mas o Moto, dificilmente, ele vai passar pelo Sampaio Corrêa, dificilmente, futebol, é para cair surpresa, mas o time, que o Moto tem hoje, ele não consegue passar pelo Sampaio Corrêa, já o Maranhão, vai pegar o time do, Maranhão e, me parece, IAP, né, IAP, é um jogo duro, provavelmente, essa final será, entre Moto e Maranhão, o jogo, no geral, o jogo foi, mediano, para baixo, né, sem grandes, um lance, aqui, o outro lance, o, a grande defesa, do goleiro, do, do Moto Clube, o São Luís, né, aquela grande defesa, já o Maranhão, não, um goleiro, é, Vinhas aí, ensaiando, né, falhar, ensaiou tanto, que um lance, uma falta supervenciosa, ele apanhou um frangasso, né, quem veio aqui, não saiu satisfeito com o resultado, com o jogo apresentado, mas, quem ficou satisfeito, foram as duas equipes, né, isso, que fizeram um clássico, o Maranhão, gente, hoje, já classificado, e mais ainda satisfeito, foi a torcida do Moto Clube do São Luís, que viu o seu time classificar, sem apresentar o grande futebol, e agora vai enfrentar o seu grande rival, né, isso é bom, porque vai enfrentar o Sampaio Corrêa, né, que vem, é, papando títulos, aí, ao longo dos anos, já a arbitragem, nós tivemos um jogo, 23 faltas, sendo, 15 do Moto, 8 do, do Maranhão, tivemos, um cartão amarelo para a equipe do Moto Clube, e um cartão para a equipe do, do, do Maranhão, a expulsão, eu não concordei com ela, eu acho que o hábito, José Internevedo Júnior, errou, na expulsão, eu verificando, é, no replay aqui, nossa, nossa cabine aqui, quem agrediu, foi o jogador do Moto Clube, e não do Maranhão, e ele resolveu expulsar os dois jogadores, ou expulsaria só um, do Moto, e não do Maranhão, nesse sentido, o Maranhão foi prejudicado, né, pela, uma má interpretação, é, do lance, por parte do hábito, né, do hábito, mas, fora isso, ele não teve, é, grande dificuldade, os lances principais, no, do jogo, ele acertou, aplicou os cartões, de forma correta, só essa mesma, a, a outra coisa, que não pode deixar passar, é, ele reiniciar o jogo, sem ambulância, e disseram pra ele, que a arbitrar, o ambulância, tava chegando, mas não chegou, foram 10 minutos, sem ambulância, é, é, no jogo, isso não pode, isso é lei, é estatuto, ele não poderia, é, iniciar o jogo, sem ambulância, mas, fora isso, o hábito teve uma, uma, uma atuação, eu digo assim, é, é, regula, de boa pra regular, né, de regular pra boa, se eu fosse aplicar a nota hoje aqui, para, como eu sempre aplico, eu daria, sete e meio, para, o José Henrique, já que o, o Rafael Coimbra, às vezes, que ele foi acionado lá, ele, marcou dois impedimentos, de forma correta, né, foi muito, foi bem, nesse sentido, a nota dele seria, oito e meia, e aqui a Edna, na minha visão, aqui, houve um lance, é, do Maranhão, que estava impedido, ela não marcou, e aí, ela, de costas, não sei como ela conseguiu ver, ela estava lá, chamou, que o jogador, acho que ofendeu ela, ou xingou ela, não sei como ela viu, não é isso, mas hoje, o Zap, o mais preocupado, com quem tá lá fora de campo, com quem tá dentro, né, e aí, ela não marcou, talvez, na minha concepção aqui, ela cometeu um equívoco aqui, e a nota dela, é, seria sete, Maxwell, e vamos pro clássico, né, vamos pro clássico, o melhor de campo, o melhor de campo, o melhor de campo, eu quero pra você, pra mim, foi o goleiro do moto, goleiro do moto, do moto, eu vou ter dificuldade aqui, deixa eu olhar, é, do moto, agora me chamou a atenção, jogador, Cavi, do Maranhão, eu gostei da posição do Juninho, eu gostei, ele foi substituído, mas eu gostei, eu votaria nele, é como o melhor, e é isso, queremos agradecer o carinho de todo mundo que ainda tá conectado com a gente, muitas mensagens, várias mensagens, mais uma vez, fazer aqui notório, a permissão que o Maranhão Atlético Clube deu pra que a gente pudesse transmitir com imagens, esta partida, e a gente transmitiu, agradecer o presidente Carlos Eduardo, ao doutor João Costa Júnior, ao Lúcio, ao William Rio Branco, a toda a direção do Maranhão Atlético Clube, e sempre que permitir, a gente vai vir aqui, contar a história dos jogos, sempre, agradecer também, os patrocinadores do Maranhão Atlético Clube, Chute Esportes, a marca que veste os grandes, Mundo Mac, loja oficial do Maranhão Atlético Clube, faça fácil, empréstimo facilitado para aposentados e pensionistas, vai lhe fazer um orçamento conosco, pelo telefone trinta e três, zero dois, oito dois, cinquenta e nove, agradecer também, a Universo Alumínio Vila Pizza, site B Max Notícias, LR Soluções em Tecnologia, Autopeças Martins, Chute Esportes, loja Xalão, Samu Altos, Egos Esportes, Instituto da Pequena Guerreira, por hoje é só pessoal, Matheus do Brasil, da Rádio Educadora, ligado com a gente, o Darlan também, vamos juntos, Macau procurou aqui, é jogo de ida e volta, é jogo único, é um detalhe, é jogo único a decisão agora, jogo único, é jogo único, Macau, é jogo único Macau, Sampaio, Sampaio e Moto e Mac e Yap, vamos nessa, muito obrigado pelo carinho, pela audiência e a gente se encontra aqui no canal Planeta Esportivo, o canal que conecta você ao mundo do esporte. Obrigado. 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 Obrigado.